Boa noite galera, boa noite, boa noite, mais uma vez nós estamos aqui, graças a Deus, estamos aqui hoje para trocar essa ideia aqui com o nosso companheiro, o Daliê, com o Marcelo, meu brother, o Marcelo hoje começou com uma viola aqui, tocando um som aqui, Marcelo, manda uma dedilhadinha para nós aí Marcelo, só para falar um oi para a galera aí, Marcelão aqui no violão, monstro para caramba, aprendendo com o pai dele, o pai dele deu muitas aulas para ele, Marcelo, só aquela dedilhada irmão, só para falar um oi para a galera irmão. Tira a onda aí pessoal. Meu Deus do céu aí, começamos hoje daquele jeito aí, maravilhoso, homenagem para o Jander o som, hein? Jander, 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 para você essa dedilhada do Marcelo aí, Marcelo, fala uma boa noite, uma sequência do nosso amigo Daliê aí também com a gente aí, meu. Bom, boa noite, mais um podcast aqui com o nosso grande amigo Daliê, né cara, muitas histórias, muitos anos de caminhada, pô, é um grande privilégio, cara, estar com você aqui hoje, irmão. Você está conseguindo ouvido aí? Sim. Meu coração bateu de felicidade. Muito bem, muito bem. Queria, meus caros irmãos de cor, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, eu queria inclusive aproveitar esse momento, porque se deixar eu falar já viu, vou ficar falando aqui cinco horas, né? A mesa é sua aqui hoje. Quero aproveitar, convidar a galera que está em casa, pegar um copo d'água, pegar um copo de suco, uma cerveja, para que a gente possa brindar a felicidade de trabalhar com aquilo que a gente ama, que é a tatuagem. Esse é o nosso brinde aqui então, aí ó, um brinde a nós aí, a você que está aí, o pessoal que está com a gente aqui hoje. Brinde. Vamos dar um gole no brinde, então. Vamos, exatamente, meu suco de uva, vou ficar 30 dias sem surfar, irmão. Pronto. Muito bom, bom, e antes de mais nada, eu queria aproveitar aqui para aquecer as cordas vocais, agradecer. Os meus patrocinadores, apontou o Tatu Móveis, mandou um abraço para o Herbert, grupo Amazon, Viper Inc, mandou um abraço para o Fábio Zani. Um abraço para o Fábio. E claro, né, um abraço super especial pelo Marcelo Fiocco, que está lá em Portugal, né? Luizinho também, do Conexão Generos, Torre do Rio de Janeiro, e claro, o gerente maravilhoso deles lá, que é o Gabriel, que faz o negócio funcionar. Show de bola. Porque ele é uma pessoa que conecta a arte, né, às pessoas, fazendo com que a conexão seja perfeita para sempre, porque na pele só acaba a verdade. Claro, e antes de mais nada, né, agradecer meu grande filho Victor Dallier, minha filha também Luana, né, e a minha primeira dama que estaria, maravilhosa, exuberante. Eu fico olhando para ela e pensando, nossa, como é que eu não fico sério, porque é tanta luminosidade. Caraca, velho, brincadeira, hein? Às vezes quando ela acorda de manhã, ela acorda tão bonita de manhã que eu ponho óculos escuros para olhar para ela, porque é muita luz. Muito bem, muito amor, né, muito amor, muito amor. E claro, mandar um abraço para o Jander. Jander. Um abraço para o Jander, um abraço para o Jander. Nós chamamos, a gente é fã do Jander, inclusive tem um livro dele ali que eu vi. Sim, show de bola. E para o Brodão também que fez a nossa camisa aqui da Tinta Não Pode Secar Nunca e Jamais. É isso aí. Brodão. Só para aquecer a nossa entrevista maravilhosa no dia de hoje. Bom, então é o seguinte, como o Dallier começou, já mandando um abraço para a galera toda aí, do pessoal da tribo, da tatuagem, né, meu? É isso aí. Eu também quero mandar um abraço para o Mordente, né, Marcelo? Mordente, nosso brother, vamos começar mandando um abraço para a galera, então. Exatamente. Mano, eu quero mandar um abraço para um cara que eu não conheço pessoalmente aí, não sei se você assiste ou não, para o Michel Prado da Praia Grande, um cara diferente, um cara muito louco, as ideias diferentes, mas é um cara que tem que respeitar também, né? E essas pessoas que entendem estar perto. É, cada um segue a sua vida, cada um tem... e segue seu feeling, né, cara? Cada um tem um feeling. Sim, sim. Quero mandar um abraço também para a farmacêutica Alessandra, né, Marcelo? Claro. Logo no começo, para você assistir a nossa live, para o Matheus. Quero mandar um abraço para meus filhos também, Gustavo, Carolina, Gabriela, e também, você falou a sua primeira dama, quero mandar um abraço para a Vanessa, um beijo para a minha esposa também. É isso aí. Tá bom? Está com a gente aqui a melhor que sempre aqui. Não é um ponto hoje, não é um ponto. Quero mandar eu também ter esse amor pela minha esposa também. Exatamente. E estar sempre junto com a gente também nessa trilha aí também, aí, trabalhando com a gente aí. É, porque elas são mulheres que não somente estão do nosso lado, né? São mulheres que não só apoiam a nossa trajetória, a importância delas na nossa vida é essencial para que a gente possa fazer com que todo o trabalho que a gente sempre luta em desenvolver, que vai muito além da tatuagem, elas possam ser amolduras do nosso sucesso. Pronto, Marcelo, manda um abraço para a Valquíria também, irmão, senão vai ficar chato. Valquíria... É, manda um beijinho para a Valquíria que está tatuando ali. Marcelo, manda um abraço, um beijo para a sua esposa. Um beijo, um abraço, nega. Hoje é nóis em casa. Ih! Ai, 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 ai! Hoje vai ter telecine. Já mandou reto. Olha aí, Marcelo, você mandou papo reto. Não vai ter telecine. Hoje não vai ter telecine. O Marcelo já mandou papo reto para a Valquíria. A televisão vai ficar desligada. Sensacional. Show de bola. Bom, vamos lá. Dalí, é o seguinte, não cortando o Marcelo aqui, meu amigão, é o seguinte, viemos aqui hoje para trocar ideia de tatuagem e o Marcelo, ele sempre faz as perguntas técnicas aí e eu fico aqui trocando uma ideia, batendo um papo aqui. Sim, sim, sim. Então vamos começar, o Marcelo vai começar a fazer as perguntas para você, assim, e assim, aqui é um bate-papo, é uma troca de ideia, né? Claro, claro. Inclusive, eu queria... A tinta não pode secar. Nunca, jamais. A tinta não pode secar. Marketing é tudo, é uma coisa que você tem que aprender a trabalhar, vocês artistas. Esse é um dos tópicos. É um dos tópicos. Inclusive, eu fiz uma caixinha de perguntas antes de ontem lá no meu Instagram, inclusive algumas perguntas, né, estão aqui anotadas para que a gente possa responder a galera aí. Show. Porque a gente só vai evoluir o mercado de tatuagem com os ajustes que a gente tem que fazer, não somente na arte, que a gente faz na pele, mas também na nossa postura como profissional para poder enaltecer sempre a tatuagem no nosso país e no mundo. Porque o que a gente faz aqui reflete no mundo inteiro. Então a gente tem que agir como profissional. E agindo como profissional é o que a gente vai conseguir, nessa troca de experiência, nesse bate-papo, fazer com que a gente possa contribuir para que você evolua aquele tão famoso 1% a mais o tempo todo, não todo dia. Show. E dentro dessas mudanças todas que teve lá do passado, né, você começou já faz um tempão e hoje o cenário de tatuagem é uma outra forma. Nossa, era lindo, os estudos naquela época, pintura rupestre, era o estúdio, a gente tatuava na caverna, o Jander deve estar na live, deve saber aqui. Sim. Tem umas fotos do Jander, né, na época, parecia a última encarnação do Jander, né. Não era atual, era a última vida que dele tatuando, né, porque eu e meus de cabelo preto... Era uma semelhança, não era ele, né. Porra, era uma semelhança, né. Então a gente passou uma... O começo, há 20 anos atrás, era muito difícil, né, porque hoje eu tenho um pensamento que vou até compartilhar com vocês, hoje está tudo muito fácil você entrar, mas não permanecer. Antigamente era difícil você entrar e quando você entrava você permanecia, tanto que tem artistas até hoje aí que estão fazendo um ótimo trabalho, estão evoluindo no mercado de tatuagem, não somente com o trabalho que é feito, mas também na contribuição de compartilhar conhecimento. Eu acho que esse feedback, esse acesso à informação é importante, tanto você conversar com o Jander, Marcelo Fiocco, Luizinho, que são artistas que são internacionais, né, que têm experiência também lá fora, é essencial essa troca de informação porque faz você evoluir. Como você falou, pô, o cara pensa diferente, né, qual o nome dele que você falou? Lá da Praia Grande? Ah, o Michel Prado. Michel Prado. Quero abraço, irmão, pra você, o cara é um cara que é diferente, é um cara que tem uma visão dele, entendeu? Eu acho que hoje... Eu venho seguindo no Instagram, acho que um, né, por isso que eu tô falando dele aqui, um abraço, irmão, agora eu vou te visitar aí, quero te chamar pra você vir aqui no meu podcast e trocar essa ideia aí, pô, a sua visão aí pra gente aí também. É, então, acho que você conhecer pessoas com uma visão diferente é essencial porque faz você tomar um rumo diferente da multidão. hoje a tatuagem tá todo mundo seguindo para o mesmo caminho, achando que tá ideal, que é o show de bola, mas na verdade, na minha opinião, não é o caminho que você deveria tomar. Porque hoje, como tem acesso a tanta informação, a tanto material, a gente tava até falando disso hoje, antes de começar o podcast, né, que o artista que tem talento, ele ingressa na tatuagem e começa a fazer sucesso, ele faz um trabalho muito bom porque tem acesso a tudo que é bom de melhor. Sim. Então, na época minha e do Jander, por exemplo, que era mais de 20 anos atrás... Era restrito... Era muito restrito. A informação, né? A informação era muito difícil. E como que você explica a forma que as pessoas retinham essas informações? Que tinha ali, parece que tinha um bloqueio de informar. Naquela época? Sim. Então, existia uma cultura naquela época que era a famosa panelinha, pra gente falar um português bem claro, né, cada um detinha a informação e não passava porque não queria concorrência. Se no Rio de Janeiro, por exemplo, você que tinha um estúdio... Um abraço pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aquele abraço. Terra maravilhosa. Amo o Rio de Janeiro, mano. Um abraço pro Beicinho, lá do Rio de Janeiro. Beicinho, o Henrique. Exatamente. Um abraço pro Beicinho, o Henrique. Antes de começar a tatuar o Beicinho, já fazia sucesso no Rio de Janeiro, né? Bom, nós vemos que é o seguinte, Dali é um cara desenrolado, gosta de trocar uma ideia, mas Dali, fala que você é do Rio de Janeiro, irmão, que você tatua há quantos anos. Eu sou do Rio de Janeiro, essa terra maravilhosa. Onde você nasceu no Rio de Janeiro? Na Tijuca. Na Tijuca? Na Tijuca, Tijuca. Deus botou, não vou botar esse rapaz lá porque ele vai fazer com que o mercado... E você viveu na Tijuca ou você foi pra uma outra região do Rio? Não, nasci e me desenvolvi ali na Tijuca. Eu morei... Começou a tatuar lá na Tijuca mesmo? Na Tijuca. Eu morava do lado da maior florist urbano do mundo, que é a florist da Tijuca. Eu vivia lá dentro, porque eu sempre gostei de praticar esporte, né? E andava muito de bicicleta, então eu nasci lá, nasci na Tijuca e vivi dentro da floresta. Eu cresci ali dentro. Tanto que quando eu vim pra São Paulo há uns oito anos atrás, cara, até hoje eu não consegui me adaptar a São Paulo, porque eu nasci olhando pra uma floresta. Eu via mico, via tucano, via macaco prego. Então, eu vim pra uma metrópole como São Paulo e até hoje eu não consigo me adaptar. Ah, eu tô aqui, mas eu abstraio. Você tá há quanto tempo em São Paulo? Não, eu tô aqui há uns oito anos já. Mas eu não consigo me adaptar. Bom período. E antes viveu só no Rio? Só no Rio. Eu sou do mato, eu sou da natureza, sabe? Tanto que eu me mudei do Rio de Janeiro pra vir pra São Paulo por uma questão de business mesmo. Mas sempre que eu posso... Eu queria falar, São Paulo é pra business, né? É business, é. Cidade grande, né? Sim. As coisas, assim, como eu falei, eu amo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas as coisas acontecem aqui em São Paulo primeiro. É interessante, cara. Se você tem uma visão bacana do negócio, não desvendecer no Rio de Janeiro e as pessoas que moram lá, nada disso, mas parece que as coisas acontecem primeiro na cidade grande. Então, eu acho também, quando é o inverso, a galera vai de São Paulo pra fazer um negócio no Rio de Janeiro, a gente consegue também se dar bem, porque você tá com uma coisa assim visionária ali naquele momento, sabe? Então, se você tiver uma cultura de São Paulo, que é a cidade grande que faz a gente correr atrás mesmo, de verdade, e em tudo, eu acho que você também se dá bem no Rio de Janeiro. Eu acho que você, que tá na live, seja muito bem-vindo, muito boa noite. É uma maravilha saber que você tá aqui com a gente, né? Você se dá bem... 26 mil pessoas aí agora no ar e 26 mil pessoas com a gente aí, ó. Sensacional. Mandar um abraço pro pessoal de Portugal, de Goiânia, pessoal aqui do Maranhão, pessoal aqui de Pernambuco. Um abraço pro Ceará, um abraço pro meu Rio de Janeiro. Sensacional. Maravilhoso. Então, eu acho que, pegando o gancho do que o Marcio falou... O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro é o dele, né? Não, é nosso, é nosso. Lá a gente compartilha a nossa felicidade de morar ali com todo mundo. A gente é turista lá, pô. É, a gente é turista. Mas sempre todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, né? Sempre bem-vindos, sempre. Eu perdi o fim da merda que eu tava falando. Sobre o negócio da... Ah, é de morar em São Paulo. Não, 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 de você se dar bem. Você se dar bem, você falou, se dar bem em São Paulo. Eu acho que o tatuador se dá bem em qualquer lugar do mundo quando ele age com profissionalismo em tudo que ele faz. Profissional, não só o tatuador, né, Dali? Acho que o profissional, né? Eu acho que... Se fizer com excelência, né, cara? Eu vou expor um ponto de vista meu pessoal. Eu acho que você se intitular tatuador, eu acho que limita muito o potencial de um artista. Eu acho que antes de se tornar tatuador, você é um artista. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra tatuador, porque hoje no mercado de tatuagem todo mundo é fotógrafo, todo mundo é advogado, todo mundo é decorador, todo mundo é arquiteto, todo mundo faz a mesma coisa. Então, quando você fala que é também tatuador, parece que é uma coisa igual a todo mundo. Então, o cliente procura preço, porque ele acha que encontra o que vai fazer com você em qualquer lugar. Demanda aquele pensamento que eu sempre falo, né? Preço é tudo quando não se oferece nada. Então, a partir do momento que você oferece, muito além de um resultado na pele do seu cliente, que esse é o primeiro passo para você chegar ao sucesso, permanecer nele na tatuagem, o resultado que você faz aqui, porque aquele bordão na pele só acaba a verdade, o que está ali não tem como maquiar, né? Você consegue alcançar o sucesso onde você trabalhar, seja no Nordeste, no Centro-Oeste, seja na Bahia. Agora, entra aquela questão técnica de você saber se colocar nas redes sociais. Por exemplo, eu estou sempre lendo matéria sobre negócios. Eu leio muito o VOCSA, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Hoje, eu sigo uma página da Forbes no Instagram, inclusive, sugiro você, que está na live, seguir essas páginas, porque vão te dar visões e perspectivas diferentes de como você ingressar o seu trabalho no mercado de tatuagem com várias ferramentas. Uma delas é a internet. E eu vi na matéria que está na Forbes agora, ontem, né? Que hoje o currículo não é mais papel, é vídeo. Você manda o vídeo para a empresa, se apresentando, falando da sua experiência, batendo papo com uma pessoa que você não está vendo. Eu tenho contato com vários artistas, sigo vários grupos de tatuadores, sendo que as pessoas não sabem que eu estou lá, que eu tenho um chip só para isso, para poder saber o que está acontecendo no mercado de tatuagem. Clandestino, clandestino. Exatamente, espião. Só que eu interajo com as pessoas ali sem as pessoas saberem que eu sou o Dalier. Então, hoje, quando você tem acesso a uma informação como essa, de você apresentar um currículo fazendo um vídeo, eu associo aos tatuadores que eu conheço que falam, cara, aprende a falar, aprende a vender, né? Mas como eu vou lidar com os clientes que procuram preço? Os caras estão ali, querem fazer uma tatuagem, talvez não entende muito dessa questão que você colocou da arte. O cara quer fazer uma tattoo. Vamos botar uma... E aí vem com os orçamentos. Ah, mas ficou caro, meu, você é louco? Não, sim, sim. Por exemplo, você vai na loja da Ferrari para assistir a preço? Então, é diferente quando você entende daquilo que você está buscando, né? Então, aí é que está. Tem esse cliente que vem buscar isso. Não entende. O cliente tem que perceber que o tatuador é uma marca. E não é somente aquela que ele faz na pele do cliente. Então, a gente está numa transição agora, né? Dessa formação de opinião, de entendimento. Sim. Classificar isso. Então, eu acho que o tatuador tem que buscar um nome no mercado de tatuagem. E não somente fazer tatuagem. Quando você procura tatuar para ganhar dinheiro, você está começando errado. Na minha opinião. Se você quiser continuar, maravilhoso. Menos concorrência para mim. Mas se você começar a pensar como eu penso, você também não vai ser concorrência para mim. Porque quando você chegar onde eu estou, eu já vou estar muito distante. Né? Porque a gente está sempre estudando. É, então. Mas aí tem uma questão até que o Márcio coloca muito. De você montar uma empresa, demora um tempo do caramba para você conseguir consolidar. Não, peraí. Não, mas só para a gente colocar. Você é um cara que vem de muito tempo. Eu te conheço já, porra, décadas, né, cara? É, muito tempo. Já se encontrou em várias situações. Sim. Então você já conseguiu deixar bem claro, né, o que você faz, como que você executa. Sim, então. Os clientes já entendem o que é você. Então já tem essa quantidade de clientes. Mas é a galera que está vindo nova agora. Então, mas a galera que está vindo nova está achando só que tatua e ganha dinheiro é o suficiente. Às vezes o cara tatua bem, meu. E cobra barato. Você tem que pensar que você tem que ser uma empresa. Você acabou de falar. Então, mas eu acho que esse bate-papo é o seguinte. São dois pontos. O que você falou agora. É uma empresa e um tatuador, né, cara? São duas coisas juntas. Tem que andar juntas. Não, mas são duas coisas. Porque assim, se você também não souber administrar o seu negócio, que é você tatuar. É o que mais acontece. Também não vai. No estúdio, os caras montam o estúdio, quebram. Sabe administrar. Vários traumas. Você tem que ser também um empreendedor, um administrador, um tatuador. Tudo junto. Você falou agora, né? Então, eu acho que hoje o tatuador é um misto de várias qualidades extracurriculares. Eu sou fotógrafo. Se eu chegar aqui para vender esse material, eu posso ficar ali como vendedor. Eu posso entrar em uma loja de colchão, vender colchão. Eu posso vender carro. A gente sabe que você é versátil para caralho. Tem que ser versátil. Mas você é versátil, cara. Mas assim, eu estou vendo aí a galera. Eu estou andando... Faz uns três anos que eu estou andando com o Marcelo agora, nesse projeto novo de tatuador. De tatuagem, né? De tatuagem. Trabalho no segmento, né? É assim, eu vejo que assim, são poucos os tatuadores que tem o tino comercial. Então, isso é o que você está falando agora. Você também tem que ser um empreendedor, né? Sim. Porque a gente se vende. Nós somos... Você é um empresário. Sim. Né? Então, isso... Nem todos os tatuadores têm um tino comercial. Então, isso é legal você falar sobre isso aí. Que você tem essa desenvoltura. Então, isso é interessante. Porque não adianta falar... Ah, eu vou fazer tatuagem, eu vou ficar rico em melhorar. Não, mas você tem um tino comercial. Você sabe vender? Você sabe cativar o cliente? Executar o trabalho. Isso é, executar o trabalho. Será que aquela época que era tão restrito a informação, formar um tatuador, não ficou um pouco confuso agora? Que os caras façam propaganda, sei lá, de Lamborghini, de Ferrari, quer ser igual a mim, eu faço aqui... Então, eu vou concluir o pensamento da Ferrari que eu tinha falado. Se a gente botar uma Ferrari aqui em cima da mesa, a gente não precisa falar nada do produto, porque já se vende sozinho. O tatuador tem que pensar em se preocupar, enquanto citar o nome dele, esse nome se vender sozinho, porque o cliente não vai procurar preço, vai procurar qualidade. Seja procurado pela qualidade que você oferece, não preço. Preço que qualquer um oferece. Tem que mostrar para o cliente que você executa um trabalho que é exclusivo seu, que você oferece uma experiência única em fazer com que a pele dele possa exalar arte, porque é tatuado que qualquer um fala. Eu falo com o meu cliente no estúdio, cara, a minha ideia não é você que sai daqui tatuado, é você que sai daqui satisfeito, realizado, que eu possa superar a sua expectativa. Por isso que eu reservo o dia para estar com você. A gente faz um lanche junto, a gente conversa. Muito parecido com o que o Jander faz lá em União, entendeu? É diferente, assim. A gente conversando com você, a gente entende todo o seu profissionalismo. Sim. Conheço você há muito tempo, a gente entende, a gente sabe. Mas falando de um cenário geral, onde está a massa, a maioria, onde está tudo acontecendo. Então, mas você concorda que hoje a tatuagem, ela é um recurso empreendedor, para você sair da situação ruim que você está financeiro e entrar para a tatuagem, porque, ah, o cara ganha mil reais por dia, show. Mas para se ganhar isso, quanto se construiu para se fazer? É possível ganhar? Sim, é possível ganhar. Então, mas aí eu não sei, cara. Não tem que ter um dom aí também de o cara saber desenhar? Porque senão eu, puta, eu curto, eu sou amante, sou apaixonado por tatuagem. Sim. Fiz a minha última agora na coxa. São várias questões aí, né? Então, eu te falo, o cara também não tem, a gente sempre pergunta, pô, mas você também tem que ser desenhista? Ah, não precisa ser desenhista, porque, então eu, como eu gosto, vou fazer tatuagem, mas eu acho que é diferente, tem que ter um dom ali também do desenho, que nem o Cado. O Cado é, como que chama quando desenha a mão livre? Free hand. Free hand. O Cado, ele começou a fechar meu braço aqui e tal. Eu falei, cara, começou a desenhar, desenhar. Então, assim, o Cado, aquele abraço, irmão, Cadão. Valeu, Cado. Aquele abraço, Cado, brother. Então, free hand, tem que ter um dom, cara, porque senão qualquer um vira tatuador. Então, eu acredito no seguinte, hoje se vende promessas, como, aí tem vários messias na tatuagem vendendo tudo, né? Então, é esse que eu quero que você nos esclareça. A gente quer que você nos esclareça. Esclareça, esclareça. Tem como uma produção não... Fala para a Câmara da Globo aqui. Kevin, deixa a Câmara da Globo, irmão. Tem como ouvir. Agora é o seguinte, Dali, quero mandar um abraço para o Kevin. O Kevin foi foda hoje. Valeu, Kevin. Não quer falar a palavra, mas, Kevin, irmão, chegou juntão, montou tudo o nosso equipamento aqui, porque o nosso staff aqui, que é o Kevin aqui hoje, foi bacana. Então, a gente também tem que elogiar. Kevin, aquele abraço, irmão. Obrigado. Esse auditório maravilhoso. Vamos até o final hoje aí. Olha quanta gente no auditório, é maravilhoso. Manda um abraço para todos os nossos staff aqui. Lelo, aquele abraço, irmão. Lelo também está junto com a gente aqui, a Valkyria. Tem o Broly também desenhando ali. Então, manda um abraço para todos aí, Dali. Manda. Então, hoje, você poder ter um... Eu fugi... Ele me cortou, eu me... Então, mas... Voltando para o raciocínio. Ele gosta de falar também, gosta. Não, mas voltando para o raciocínio. Não, não, o raciocínio é o seguinte, ó. É até o que eu quero entender. Inquece tatu, usa aqui, para mim, aqui, ó. Limpeza e proteção. Então, faça uma tatuagem lá com o Daliê. Fala, Daliê, você trouxe o nosso produto lá, o Limpeza e Proteção da Inque Tattoo. Usa lá, que vai ser legal para a cara. Você vai gostar. Mas, Daliê, o principal dentro desse raciocínio, que seria aquilo que a gente aprendeu antes, quando eu comecei na tatuagem, né? Que era uma forma diferente de aplicar, inserir os novos tatuadores. Para hoje. Hoje, os tatuadores vêm em uma outra proposta, né? Então, existe agora um mercado, cara, que é muito... A tatuagem está muito barato, né? Os caras fazem... Tem curso no Domestika por R$35,00 de curso de tatuagem. R$35,00. E aí, eu te pergunto, nessa transição, que nós estamos vivendo uma transição agora, a gente até discutiu isso nos bastidores da transição, a gente está vivendo uma transição agora. O que isso implica nessa formação que 90% dos caras não continua? É uma pequena porcentagem que continua por conta do talento, da perseverança, como o Márcio colocou, de você se manter ali, trabalhando, trabalhando, vem vários obstáculos. Então, hoje, para você permanecer na tatuagem, como o Márcio bem colocou, você não basta somente executar uma única função. Você tem que ter vários tipos de recursos para você enaltecer o seu trabalho. Eu, quando não estou tatuando, estou desenhando. Quando estou desenhando, estou criando. Quando estou criando, estou fazendo história. Quando estou fazendo história, estou fazendo ao vivo. Ou seja, só nisso eu ocupo o meu dia inteiro. Então, eu não consigo entender hoje um tatuador chegar e falar, porra, eu não fiz nada hoje porque não tem cliente. Gente, mas não é quando o cliente vem para o estúdio que você tem que tatuar. É um trabalho. Você tem que trabalhar quando ele não estiver lá. Para você atrair o cliente para você. Tem que manter lá. Exatamente. Porque hoje, como eu falei, quanto mais você oferecer, mais. Anota aí, mais. Vocês estão anotando aí? Estão com o papel e a caneta anotando? Pelo amor de Deus. Aproveita essa mentoria maravilhosa. A tinta não pode secar. Exatamente. Depois eu vou passar o pixel. Depois eu vou estar em qualquer coisa lá. Então, quando o cliente não estiver no estúdio, graças a Deus, vou construir o meu nome. É criando, é fazendo stories, é fazendo ao vivo. É você chegar para o cliente. Olha, eu estive aqui com o Diô, o tatuou comigo. Diô, manda uma mensagem. Mesmo que o cliente não tenha jeito para falar na câmera, mas que seja natural. Porque hoje é natural o que é o bacana. Construa ferramentas. Construa portas para você poder abrir com que o seu cliente se sinta bem. Para que o seu cliente possa atrair outros clientes. Quer falar? Ah, tem perguntinha lá? Tem? Deixa eu só concluir o pensamento. Então, você que está na live, aproveita esse... O YouTube é uma enciclopédia de concurso online, gratuito. É só você pesquisar ali. É só você... Como regula o máquina. Como instrutinha. Está tudo ali mastigado. Tem alguém hoje trabalhando para você ficar rico. Você não consegue entender isso. Você não consegue ver isso. Você não consegue ver que o YouTube e o Google são duas pessoas que trabalham para você chegar ao sucesso. Então, aproveita essas ferramentas. Faça as perguntas corretas que vai ter alguém te explicando como misturar tinta, como fazer uma página no Instagram, como você fazer uma live. Tem tudo hoje em dia. Hoje está tudo muito mais fácil. Na época, a minha e do Jândia, gente, era uma coisa muito mais difícil. A gente tinha que fazer séries de desenhos para apresentar em convenção para tatuar aqueles desenhos. São outros cenários. Era um outro cenário. Então, eu sugiro o artista hoje questionar mais do que ficar aceitando as coisas. Eu acho que a tatuagem é como se fosse uma grande igreja. A gente tem que somente ouvir o que o padre está falando e aceitar aquilo ali. A gente não pode questionar. Não estou falando que a gente tem que ser protestante. Não estou falando de religião aqui. Estou só fazendo uma assimilação metafórica para você entender que hoje se prega na tatuagem uma única coisa. Que não é fazer você pensar. Você tem que pensar. Como eu falei, eu leio revistas aí, da Forbes, por exemplo, para saber o que o empresário está fazendo. O que o empresário está criando. O que o empresário está ampliando na empresa dele. O maquinário que ele está trazendo da Alemanha para cá porque tem uma especificação diferente. Eu quero saber disso porque em algum momento eu consigo encaixar meu trabalho ali. Aplicar no meu dia a dia. Você falar bem. Você acha que eu nasci falando bem? Não, eu tive que desenvolver essa habilidade. Você acha que eu não tinha vergonha de falar na câmera? Sim, eu tinha um pavor de falar na câmera. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei a foto da minha filha. Você tomou um copinho de goró? Não, eu não bebo. Eu bebo... Duas gotas de novalgina. Eu bebo suco de uva. Eu peguei... Fala na câmera. Um Guaraná, duas gotas de novalgina. Eu peguei uma foto minha, três por quatro da minha filha e botei no canto do celular para poder eu falar para ela, não para o celular. Foi por amor, então. E isso foi uma coisa que eu construí uma... E desenvolveu essa habilidade. Exatamente, essa habilidade. Mas você sabe o que é engraçado você falar no negócio de falar para a câmera? Eu, assim, eu nunca imaginava que essa altura do campeonato a gente já está aqui, né, mano? Falando para a câmera aqui, né? Trocando uma ideia. Posso falar uma coisa para você? Na nossa vida, há coisas que nos escolhem. Você está aqui hoje porque por alguma situação do universo espiritual conspirou para que você estivesse aqui, você foi escolhido. Quantas pessoas antes de mim não prestaram um depoimento, uma entrevista? Porque isso aqui para mim é um depoimento. A gente está abrindo nosso coração aqui para que você... Tem como dar um close no shape prateado? Você não tropece nas pedras que a gente teve que cair, sabe, arrebentar e saber levantar. O vencedor é aquele que sabe levantar quantas vezes for necessário para poder chegar ao sucesso. Boa, boa. Isso aí. Eu acho que é por aí mesmo. Mas é engraçado, cara. Você sabe que eu também tinha uma puta vergonha de falar essas coisas, né? Aí meu amigo Rafael, aquele abraço, irmão. Abração. Abração ao Rafa. Rafael do Cria do Morro lá. O Rafael, ele fez os podcasts, ele me chamou a participar. Só que eu não sabia o que falar, cara. Fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha, não sabia o que falar. E ali naquele dia comecei a conversar, conversar. O Marcelo surgiu, falou, vamos fazer o podcast nosso aqui. Era o Gustavo vendo o primeiro, né Marcelo? Primeiro o Gustavo, o Gustavo da Gouver, publicidade, um amigão nosso aqui também. Fortalece a gente aqui, geral. Estavam fortes. Ele é. Aí ele fez o primeiro, tá começando a desenrolar e estamos aqui batendo papo. Não sou profissional, não sou repórter, nada disso. Mas estamos aqui trabalhando. Trocando uma ideia mesmo, né? Divulgando o nosso produto Incastatu, que estamos aqui tentando aqui todos os jeitos trabalhar com o nosso produto aqui de cosméticos. Sim. Agulha, cartucho, chama nós aqui. Nós estamos aqui com agulha, cartucho e vários produtos aqui dentro do segmento da tatuagem que a gente não percebe, né Dali? Sim. Mas usa tanta coisa durante um processo da tatuagem, né Marcelo? Sim. Quanta coisa usa, né? Sim. E a gente não percebe isso. Então nós como empreendedor estamos nesse segmento tatuagem junto com o Marcelo já tem uma vasta experiência na tatuagem aí e nós estamos juntos nesse segmento aí. Sim. Pra mim é um prazer estar aqui. Gosto muito. Eu também mais ainda. Adoro. Estamos aqui quase com o... Acho que é o nono podcast agora com o Daliê, não é? Nono. Então nono podcast. E é um número cabalístico. Uma trilha de três, né? A minha esposa que é bruxinha se nove aqui tem um brogodó. Sim, lógico que tem. Então é o seguinte, pra nós aqui é uma alegria, né? É isso aí. Tem pergunta. Tem pergunta aí, Daliê? Sensacional. Vamos mandar. Vamos mandar a pergunta pro Daliê, Vanessa. Joga na lata. Manda lá. Antes de fazer a pergunta, o Jander mandou um abraço pra vocês e falou, Daliê, que ele é seu super fã. É seu fã número um. Obrigado, Jander. É o seguinte, eu não conheço o Jander, mas também sou seu fã, irmão. É, Jander é sensacional. Ludmila, beijo. E as crianças também. Pra toda a sua família aí, irmão. Marcelo, sem falar bem de você, você já é nosso amigo aqui. Nosso não. Meu, né? Você já é amigo dele, né? Então, e ele prometeu que vai vir em fevereiro aqui. Ele falou que vai vir em fevereiro. Brother, vem em fevereiro pra gente ir no carnaval, né? Completo. O Jander, não sei se vai ter, né? Carnaval de arte aqui na Incris. Aí, pronto aí. Com tinta, aí ele vem. Carnaval de arte aí. Vamos lá. Qual que é a pergunta, Vanessa, por favor? A primeira pergunta, já tava aqui antes de começar a live, hein? Então o rapaz aqui tá ansioso. É o Gabriel Azevedo. Ah, é o gerente do nosso estúdio lá no Rio de Janeiro. Gabriel. Gabriel, aquele abraço. Gente finíssima. Valeu. Manda a pergunta. Sinal que ele tava ansioso pra ver você aqui, né? Ah, tá, tá. A primeira pergunta, ele até fala assim, ó. Já deixo aqui a primeira pergunta. Como um artista pode ser mais completo estudando a dialética, já vamos aproveitar até que vocês estavam falando de como se comunicar, de como falar em frente à câmera. Sim. Estudando a dialética e a oratória na abordagem com os clientes. Como extrair mais informação e colocar isso na arte? Então, quando você atende o seu cliente, o cliente te avalia nos primeiros segundos que ele olha pra você. Não é quando você fala, quando você explica o que você tá fazendo. São aqueles quatro segundos ali, três, tanto que aquele bordão, a primeira impressão é que fica, é aquele momento, aqueles segundos que vai determinar você passar segurança pra ele, a sua idade, profissionalismo, competência. É aquele segundo. Ele sentiu segurança, ele teve esse sentimento com você, aí você aborda exatamente essa questão de você desenvolver o lado vendedor. Você precisa ser só vendedor? Não. Você precisa falar muito bem, você precisa explicar, você precisa transparecer nas palavras que quando você disserta sobre o seu trabalho, paixão. O que nós fazemos é uma poesia. Nós transformamos as histórias dos clientes por trás da pele com realismo. Quando você explica dessa forma, com esse toque pessoal, com esse toque de poesia, com esse toque de amor à arte que você faz, o cliente vai ver você de uma forma diferente. Porque pra você construir esse profissional, de você ter essas qualidades, que não são todas que são fundamentais, mas algumas dessas qualidades é importante você desenvolver, ele vai perceber que você não é mais um tatuador, que você é um profissional, que você está ali respeitando o legado do milenário na tatuagem, fazendo com que ele possa ter o melhor trabalho possível feito por você. Porque o cliente, ele paga, não é pra ter uma tatuagem com você, ele paga por todo o investimento que você fez na sua vida inteira, pra quando ele sair do estúdio, ter um trabalho perfeito. É isso que você tem que botar na cabeça dele. E quando você começar a desenvolver a oratória, o bate-papo, eu sou uma pessoa que eu estudo de tudo, a minha esposa tá aqui, a gente fica falando, a gente acorda de manhã antes de tomar café, a gente assiste um documentário. Antes de dormir, a gente assiste outro documentário, mas documentário sobre tudo que você possa imaginar. Buraco Negro, ET, eu adoro ET, não vejo a hora de ir embora dessa porra também, um outro espaço, montar um estúdio de Andrômeda. Né, amor? Você vai comigo? Ela falou que vai. Então, a gente, como é que fala, tem lá hoje, tem um canal muito bom, que é sobre empreendedorismo, que tem lá o Rockefeller, tem o J.R. Morgan, tem o Henry Ford. Estudem a história desses grandes empreendedores da história da humanidade, que foram pessoas visionárias. Santos Dumont, que foi considerado o brasileiro que criou o avião. Depois foram os irmãos Wright nos Estados Unidos, quase na mesma época. Procura pegar como essas pessoas resolveram os seus problemas para poder alcançar um objetivo. Homem de verdade, aquele que vive em paz, trabalhando da forma correta para solucionar seus problemas. Quando você tem problema, porra, não tem cliente, senta e tenha serenidade para você buscar uma solução, construa uma porta, entra no YouTube, como o Gabriel falou, perguntou para mim, cara, entra no YouTube, como atender bem um cliente? Vai ter 500 vídeos. Qual o aplicativo que eu posso mostrar para o meu cliente para ele pesquisar imagens de desenho? Deve ter o Pinterest, que é o mínimo que está lá, que é um recurso acessível. Deve ter outras páginas. Nos Estados Unidos tem várias para você buscar, imagens diferentes do Pinterest. Tem sites nos Estados Unidos e associações de pessoas que só trabalham com lápis de cor, ilustração, ilustração digital. Gente, procura essas páginas. Eu não vou falar aqui qual é. você tem que buscar. Hoje está tudo tão acessível que está dizendo as pessoas burras. Eu tenho uma impressora térmica, só que quando eu comprei impressora térmica e eu olhei a impressão no papel para decalcar para o cliente, eu pensei particularmente comigo, cara, isso aqui não é arte. Na minha época, eu tinha que decalcar isso aqui, às vezes no papel, manteiga ou vegetal, só o tracinho e botar isso na pele. Então, hoje, é passar por cima a tatuagem? É arte isso? Eu não considero. O que a gente faz é um recurso comercial. A gente faz o trabalho e tem um toque... O Jander é uma pessoa que faz o free range quando ele decalca o desenho. Eu também faço um free range. Então, tem artistas que acrescentam aquela facilidade da impressora para você desenvolver o seu trabalho. Então, quando você mostra para o cliente de você saber vender, quer exatamente explicar que aqueles recursos são importantes para você facilitar o seu trabalho, mas você dá o seu toque pessoal. O cliente tem sempre que perceber que você é um artista que está evoluindo constantemente para que ele possa ter um trabalho perfeito e exclusivo só feito por você. Hoje, me parece que a tatuagem, fugindo um pouco da pergunta do Gabriel, espero que você tenha atendido, viu, Gabriel? Quer desenvolver a sua habilidade de vender? Assista lá O Lobo de Wall Street, tirando as drogas, a putaria. Cara, o filme é sensacional. Imagina se aquele cara fosse um tatuador. Imagina se Silvio Santos fosse um tatuador. Ele ia tatuar todo mundo. Você tem que ser um pouco de cada uma dessas pessoas. Pegar a melhor qualidade dessas pessoas todas e acrescentar isso no seu dia a dia. Você é aquilo que você pratica constantemente. Já dizia Sócrates na Grécia, né? Um grande filósofo grego que fez com que através desses pensamentos pudesse, né? Como ele mesmo falou, conhece a ti mesmo. Esse conhece a ti mesmo é sensacional. Esse conhece a ti mesmo ele serve pra você chegar pra quando você for se olhar no espelho. O que que eu tô fazendo na tatuagem? Qual é o meu papel na tatuagem? O que que eu exerço? O que que eu influencio? O que que eu mudo na tatuagem? Dali, você é uma máquina. A gente é uma média das cinco pessoas que a gente mais tem afinidade, né? Exatamente. A gente é uma média dessas cinco pessoas. Se você anda com cinco idiotas, você vai ser o cedo idiota! Sensacional! Então, aí você colocou uma série de situações. Sim, sim. Pra muitas pessoas que já estão, assim, há muito tempo trabalhando na tatuagem, ouvindo você falar, conseguem se identificar de pronto entendimento e compreender o que você tá colocando. Mas sabe por quê? Porque tem que questionar. Hoje, o tatuador não questiona, ele parece um controle remoto. Ele só funciona apertando. É essa dualidade que eu queria trazer aqui pra gente poder polemizar aqui. Sim. Porque o que tá acontecendo agora, com tudo que tá acontecendo, como você já colocou, é essa facilidade, né, dos cursos, dos entendimentos e... E os clientes, como você começou a falar aí, os clientes que vêm aqui, muitas vezes, os clientes que te procuram, você já tem uma seleção, né, de clientes. Deixa eu abrir a boca e vai sair com o corpo todo tatuado. Então. Os caras já te procuram dentro de uma... De uma linha de trabalho. E aqui, por exemplo, vários estudos, muitos estudos que tem por aí, até pessoas já, com muita experiência como você tem, a maioria dos clientes que aparecem, às vezes, pede pra gente escolher o desenho. Sim. E aí, quando fala do preço, os caras se assustam. Então, como que a gente pode, de verdade, desenvolver esse entendimento? Como que a gente pode começar esse movimento, né? Começar esse movimento, porque a gente ainda não começou, né? Da gente poder explicar pros clientes o que que é a tatuagem. Então, mas aí você entrou num ponto interessante. Nós temos que educar o nosso cliente. Quando o cliente procura preço, ele sabe até a data de nascimento, o signo chinês que estava regindo naquele dia lá, pra poder me tornar o artista que eu sou hoje. Você entendeu? Então, eu tenho que construir uma imagem pro cliente. Negócio rápido, negócio mal feito. Então, é o seguinte, Dali, não te cortando, vamos segurar nesse negócio rápido, negócio mal feito. Eu quero dizer que eu tô aprendendo muito com o Dali aqui hoje, além do... Vou passar um pix depois. Não, não, passa o pix. Além de... Vai ter uma sala hoje, não vai ter telecine, vai ter uma sala. Vai ter uma sala. Olha, sala VIP. Vou terminar. Olha aí, no final, sala VIP hoje, hein, mano? Pegando o gancho do Dali, o Dali tá dizendo o seguinte, que ele é um artista, né? Então, 20 anos de história, aí, assim, sempre evoluindo, não aprendendo, evoluindo. Aprendendo e evoluindo, né? E hoje eu tô aqui aprendendo com o Dali, além de artista, ele é um cara empreendedor. Então, preciso pegar esse gancho e falar da minha marca aqui, Inkers Tattoo, cara. Eu acredito nessa marca aqui, ó. Esse aqui é o Fresh, refrescante. Aqui, ó. Limpeza e proteção. Peça pro seu tatuador, tá? A hora que você for tatuar lá no Cid... Cid, aquele abraço, irmão. Eu pensei que ele não ia falar. Cid, abraço aí, irmão. Cid, irmão, ó. Beijo no coração. Você esqueceu de mim, mas eu, mano, gosto de você de graça, mano. Ó, vai no Cid, tatua no Cid lá, pede lá, limpeza e proteção. Vai no Daliê, tatua com o Daliê, tatua com a Juliana, peça lá, limpeza e proteção, Inkers Tattoo. Então, eu não podia perder esse gancho, porque eu tô aqui aprendendo com você. Eu sou um cara marqueteiro, gosto de marketing, gosto de vender, mas eu tô aqui aprendendo com você aqui. Então, é o seguinte, Inkers Tattoo, na veia. Se eu só conclui o pensamento do Diogo? O raciocínio, por favor. Hoje, nós devemos mostrar pro cliente, tem uma coisa que eu aprendi assistindo novela em 1980, Vai Lá e Fumaça, que eu assistindo a novela, num capítulo bem específico, aparecia sempre um advogado, eu não me lembro qual é a novela, só que aparecia o advogado sentado numa mesinha explicando pro cliente como ele ia fazer a ação do processo. Eu tô falando de, acho que, 87, 88, né? Por aí. E assistindo essa novela, uma coisa que me marcou muito, que eu fui levando também pra minha carreira como artista, que quando o cliente, ele procura preço, eu já peço pra ele ir no estúdio, para uma entrevista junto comigo, pra que possamos fazer com que o trabalho dele se torne uma obra de arte, não uma tatuagem, porque tatuagem ele encontra em qualquer lugar. Agregar valor. Isso. Quando você mostrar pro seu cliente que você estudou, se especializou, e ainda está desenvolvendo formas e habilidades pra poder fazer um trabalho perfeito com os materiais que a gente tem disponível no mercado, que é muita coisa, né? Que, inclusive, facilitou muito a vida de vários tatuadores, como diferente da minha e do Jana, que a gente trabalhava com marca de bobina, né? E olha lá, naquela época. Sim. Então, eu acho que quando você começar a trabalhar o cliente, quando o cliente pergunta preço, se você falar o preço na hora, você acabou a negociação. Tem que haver uma negociação, tem que haver um tete a tete. Agregar valor no seu trabalho. Venha, ó, eu vou citar um exemplo aqui pra pegar um gancho. A Audi montou um showroom aqui em São Paulo. Olha que interessante. Showroom, o que você pensa? A Audi carro, showroom, exposição de carros da Audi. Beleza. Sabe o que eles acrescentaram a esse showroom? Visite o nosso showroom desses modelos internacionais que estão chegando no Brasil e tem uma experiência gastronômica conosco. Ou seja, você vai ver o carro e com o kituti feito à mão por um chefe de cozinha. Porque quando você vem aqui na Incras, quando você chegar aqui, vai ter uma experiência gastronômica, uma lasanha da Sadia, junto com o que a gente vai fazer aqui no Micronosso, sensacional. Então, você está proporcionando... E a Sadia é patrocinadora. Nossa, não é patrocinadora? É a Sadia. É a gente aí, meu. É a Sadia. Essa fita que eu adoro, Márcia. Então, quando você... Mandou o kit para a casa do Marcelo aí no final de semana. Churrasco lá. Então, quando você chega... Linguiça na brasa, né? Na brasa. Aí, linguiça na brasa, Sadia. Pensou linguiça na brasa, pensou Sadia. Manda lá a Perdigão. Desculpa. A Perdigão é a linguiça na brasa, Vanessa. Linguiça na brasa é a Perdigão. A Sadia é outra linguiça, Marcelo. Esquece. Então, a Audi proporcionou essa experiência. Então, porque minha mãe fazia pipoca quando eu estava no quarto de empregada para dar para os meus clientes. Os meus clientes lembram disso até hoje. Da pipoca que a minha mãe fazia. O Jander conta umas histórias assim. Então, cara. É uma coisa maravilhosa. Eu lembro do Sagu. Sagu, Sagu. Quando eu era criança, eu comia muito Sagu. Só manda um abraço para o Jorginho da Sadia. O Jorginho... Jorginho, abraço. A gente ia falar no final do programa, mas como ele trouxe a Sadia agora, a gente teve que comentar. E a Perdigão também. Perdigão na brasa. Perdigão, Marcos do Marketing Punk. Obrigado pelo churrasco, hein? Então, quando você proporcionar essas experiências para o seu cliente, que vai muito além do resultado que você faz na PDDN, ele vai lembrar de você para sempre. Você lembra muito mais, isso é baseado em estudos, de um bom atendimento do que do preço. Eu já fui numa loja da Ferrari aqui em São Paulo. Cara, eu quase cheguei para o vendedor e falei, pô, cara, você não dá uma palestra, não, cara? Para um grupo de tatuadores que eu conheço. Aí o cara ficou meio espantado. Mas você é tatuador? Não, cara. Eu sou muito além disso. Eu sou um visionário. Eu trabalho com arte corporal, transformando as histórias das pessoas através da tatuagem, porque a literatura não é capaz de escrever o que ela tem dentro do coração dela. Então, ela me procura para poder tatuar a pele dela. Vocês entenderam a jogada? Daliê é cultura, irmão. Daliê é cultura, brother. Então, cara, quando... Daliê, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Vamos marcar os próximos, irmão. Quem quiser, inclusive, dá print na tela e me marca, que depois eu sigo vocês também, caso vocês não estejam seguindo vocês. Então, quando você proporcionar para o seu cliente um momento especial onde você vai dissertar sobre a sua paixão, que é a tatuagem, o preço passou a ser um coadjuvante. É isso. O preço passou a ser um detalhe e não o foco principal. O cliente vai realizar o trabalho com você, como acontece comigo às vezes, o cliente acha caro. Ele fala assim, cara, realmente... Eu abri a boca, já viu. Ele percebe que, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu vou estar sempre seguindo você nas redes sociais. Entendeu? Porque também eu não posso abaixar muito o meu preço porque eu falo para o cliente o seguinte, você está pagando o material, a tatuagem está de graça. O nosso material que a gente investe para poder realizar em você uma obra de arte, para durar para sempre, requer um material de qualidade. Então, a tatuagem, a gente faz esse bordão porque eu pego o gancho do Enzo Ferrari, que chegou uma vez... Ele tem um bordão, né? Que ele fala que o cliente, ele compra o motor, o carro ele dá de graça. É um pensamento do Enzo Ferrari. Você pode até pesquisar aí nas redes sociais e obter mais informações a respeito disso. Então, eu peguei esse gancho, né? De, não, cara, você está pagando só o material, a tatuagem está de graça porque é o material que faz o meu trabalho. É o material da tatuagem, é o material que eu pago a minha apostila para poder fazer um curso, é o material que eu pago a minha internet para poder assistir um podcast. Aí, meu irmão, deixou eu falar, já viu. Então, eu vou acrescentando valores ao que eu estou... Tem pergunta, Vanessa? É, se deixar, eu vou ficar aqui até a noite toda a fã. Então, eu vou mandar uma pergunta para o Dalí. Dalí, por favor, uma perguntinha, meu irmão. Ah, sim, manda. Tem várias aqui, eu estou dando uma olhadinha porque algumas coisas você já está falando sobre isso. que está na live. Ele responde antes de perguntar. Muito obrigado. Valeu, hein? A tinta não pode secar, hein? Isso aí, brigadão mesmo. Manda lá, Vanessa. Ah, isso aqui, alguns já falaram também, a tinta não pode secar. É o lema dos tatuadores? Estou arrepiado. Do Dalí, essa daí. Do Dalí. Ah, isso aí é do Dalí mesmo. A tinta não pode secar. Olha a camiseta dele lá. É bom patentear, hein? É isso aí, Dalí. Manda lá, Vanessa, por favor. A primeira pergunta aqui é do Jota. Manda aí. Um amigo querido nosso aqui. Ah, o Jota, cachorro. Ele quer saber de você? Ah. O que você acha sobre a evolução no mundo da tatu em relação às novas máquinas e novas tecnologias? Eu acho maravilhoso, mas está deixando a gente burro. Porque hoje tem tanto acesso aos materiais que a gente está deixando o lado artístico de lado. Cadê o lado artístico do tatuador? Como o Jimmy Enders ia tocar uma guitarra hoje. Não, então. Eu acho que você transformar os recursos que você tem, que às vezes são poucos. Tem muita gente que deve estar na live aí que não tem uma Cheyenne, não tem uma FK Irons, não tem uma B-Shop. Então o cara tem que fazer isso com uma máquina ruim. Mas as intermediárias são muito boas também, né? Hoje, até máquinas intermediárias é muito boas. Na época que você começou, como você falou, às vezes tinha uma bobina, às vezes nem isso. Você tinha que construir uma máquina, você tinha que fazer uma máquina. O Jander acho que chegou a fazer uma máquina também dele. Acho que uma história que ele contou para mim uma vez, né? O Jander, inclusive, está em todos aqui na live. Eu espero que você esteja na live, hein? Espera. Ele está aqui, certeza. Inclusive, ele acabou de mandar uma aqui. Mandou? Então, eu... Ah, é para o Jander. Então, quando a gente tem acesso a muita informação, a gente acaba ficando burro. Eu não estou falando que é ruim você ter uma máquina foda. Não é ruim você ter uma impressora térmica. Eu acho maravilhoso, sensacional. Mas cadê? É tanta ferramenta que você acaba esquecendo do lado artístico. Eu sou uma pessoa que eu faço um free range num biomecânico. eu procuro construir o meu trabalho no free range. Eu desenho até hoje para eu poder criar séries de desenhos. Na pandemia, eu criei seis tipos diferentes de biomecânico. Seis tipos diferentes. Esse mês agora de dezembro faz um ano que eu desenvolvi o Real Black Work. É você fundir realismo com o Black Work. Sabe? Então, são ferramentas que eu estou desenvolvendo para mostrar para o meu cliente que eu não estou estagnado porque quem tem reconhecimento parado é estátua. Então, apesar do momento que eu estou me movimentando, que eu estou indo para a frente porque foguetes vão dar ré, a gente mostra para o nosso cliente o que é que você foda. Daliê, cultura e empreendedorismo. Ô, Jota, Jota, para finalizar, aproveita essas oportunidades que a gente não teve. Potencialize essas oportunidades. A gente sempre questione aonde está o Jota artista. Aonde está o trabalho artístico do Jota na pele do cliente. Isso são ferramentas que não pode podar você. Tem que amplificar o seu talento. Então, aproveita esse momento e mão na massa. Jota, está vendo aí o professor Daliê, empreendedor. Você é um cara empreendedor, está com a gente aqui, entendeu? Então, você já está sabendo como chegar no estúdio, né? Vamos juntos, Jota. Vanessa, manda outra pergunta, por favor. A pergunta agora é do Jander. Ele falou que tem uma pergunta polêmica para você. Opa, manda, manda. Ele quer saber de um a dez quanto vocês, artistas, dependem da rede social hoje em dia diante de tanta mentira dita nas redes sociais dos nossos colegas com agendas lotadas e etc. Vocês são reféns? Eu acho que existe uma propaganda enganosa aí. Muito boa pergunta, Jander. Você que é advogado, que está na live, olha que oportunidade maravilhosa. Você que usa filtro do seu Instagram. Isso aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo. um cliente, ele foi no meu estúdio para tatuar. Por quê? Ele viu que nas minhas fotos não tem tanto filtro. Aí o papo vai, papo vem e falou, processinho, está o fulano. Ué, mas como assim processou? Não, porque ele mostra no Instagram uma coisa e na minha pele não ficou. Olha como ficou na minha pele. Não ficou como está no Instagram. Processou e ganhou porque foi propaganda enganosa. Hoje, a rede social é uma terra de ninguém. Não tem ninguém administrando o que você fala, o que você age. Tem gente falando aí que você vai ganhar mil reais, seis mil reais por dia. Será? Mesmo? Quantas pessoas aí que fizeram curso online estão ganhando isso aí? Hoje em dia, você tem que, como eu falei, questione aquilo que você está assistindo. Hoje, o curso online, ele prega o quê? Você aprendeu uma única coisa. Uma única coisa. Mas aprende você a questionar o que você aprendeu? Aprende você a evoluir o que você aprendeu? Estimula você a associar o que você aprendeu com outras coisas? Hoje em dia, estão se vendendo enlatados, está todo mundo comprando. Então, não é suficiente. Um curso online não é suficiente para você ingressar. Não, mas é óbvio que não. Um bate-papo. Às vezes, é uma imagem com um workshop. Um bate-papo. Você concorda comigo, Márcio? Com certeza. Um bate-papo. Às vezes, eu tive o privilégio de conhecer o Inésio da Glória. Porra. Cinco minutos de... Óbvio, eu até arrepiado. Cinco minutos de papo mudava completamente a minha perspectiva de eu achar que eu estava indo no caminho certo. Na verdade, o caminho era aqui. Dali, o caminho não é esse, é esse aqui. Essa distância aqui muito. Então, hoje, se prega muito. Você que é artista, que está aí buscando evoluir, cara, pega o Google, pega o YouTube, transforma isso num professor seu de arte. Aprenda a fazer perguntas que eles vão te responder. Aprenda a fazer cursos online adquirindo, sim, aquilo que está ali. Um workshop, adquirindo o que está ali, mas não fica ali parado, estagnado, faz a mesma coisa. Então... Só concluir. Conclui. Eu estava assistindo, eu estava vendo um Instagram de um artista muito famoso aqui no Brasil que está fazendo no curso presencial de tatuagem. Eu estava olhando a página dele, porra, só trabalho maneiro. Quando eu viro dos alunos dele, exatamente igual a ele. Se eu fosse fazer um curso online hoje, você iria aprender como eu faço, mas você iria ser estimulado a assimilar aquele conhecimento com outras coisas. Eu faço o realismo. Por que o realismo não pode ser com pontilismo? Por que o realismo não pode ser com Black Work? Tanto que eu criei o Black Work com o realismo. Hoje, você tem que buscar, você que está nessa nessa incessante evolução de adquirir conhecimento, selecione, penere aquilo que você está ouvindo na rede social, se realmente aquilo está acontecendo. Hoje, estão prometendo cinco dicas maravilhosas de realismo. Hoje vai ser a semana do realismo. Gente, eu estou estudando realismo até hoje. Eu tenho 20 anos tatuando. Hoje, eu jamais chegaria para você que está na live aí. Muito obrigado pela sua presença maravilhosa nesse dia sensacional. Eu vou dar cinco dicas. para você aprender realismo. Gente, o realismo começa naquilo que você consegue enxergar. Observação, uma arte. Você está só vendo. Então, você tem que desenvolver essa habilidade de observação. Então, hoje, as redes sociais, lamentavelmente, estão pegando pessoas inexperientes, pegando o seu dinheiro e fazendo com que você fique estagnado. esteja com pessoas que vão potencializar o seu talento. Se preocupe com pessoas que estão querendo fazer, não querendo saber quem você é e não estão querendo saber quanto você vai pagar no meu curso, mas esteja com pessoas que queiram saber o que você vai se tornar como tatuador. Vocês estão ouvindo? Vocês estão aí tirando a serinha do ouvido? Estão sendo sacudidos mesmo. A ideia é exatamente essa aqui. O papo é reto. Se for torto, está com vocês mesmo. Então, presta bem atenção. Esteja com pessoas que querem ver o seu melhor, que querem saber o quanto e aonde você pode chegar com o seu trabalho, não com aquilo que eu estou ensinando. Entendeu? Aleluia, amém. Papo reto aqui do Daliê. Aleluia, irmão. Manda pra mim aqui, Kevin. Eu vou montar uma igreja. Mano, aí. Daliê, caralho, velho. Lá no Rio de Janeiro tem aquele, o pastor, a pica da galáxia. Eu sou fã daquele caso. O Daliê vai fazer a tinta e não pode secar. Não pode. Não pode secar. Muito bom, muito bom. Não vou te cortando, mas você estava quase pulando do banco agora, hein, mano. Te amo, Jandia. Abração. Muito bom, Daliê. Jandia é inspiração pra mim. Pô, dá uma muito legal. Outra pergunta, Daliê, só pra poder fazer um raciocínio aqui. Então a gente vê que nessa expectativa de, de repente, a internet, ela potencializa os nossos sonhos, né? A gente acaba ilustrando um monte de vontade. E ilude também os outros. Exatamente. E a gente acaba se fantasiando que é quando você põe na prática pra fazer, você não tem essa formação, né? Essa didática e a gente não consegue desenvolver. Então, mas eu acho que hoje, como eu falei no início da live, né? Você que está chegando agora, eu vou recapitular. Hoje tem alguém na internet ensinando você a ficar rico. Sim. Tem alguém te ensinando ali. Ou seja num curso online, ou seja você assistindo um podcast, assistindo um workshop, assistindo uma palestra. Tem alguém hoje te dando, ensinando... Então, aí os caras usam alguns ganchos igual você falou aí do Silvio Santos e o Silvio Santos começou lá no Rio de Janeiro vendendo caneta na rua. Exatamente. Posso mandar um abraço pro Silvio Santos? Pode. Silvio Santos. Bom, aquele abraço eu cresci a minha infância aí assistindo você. Você é foda pra caramba. Quando eu te encontrar lá em Orlando, em Miami, mano, dá um like pra mim, irmão. Dá um abraço. Dá um oi pra mim em Orlando, hein, Silvio Santos. Você é punk. Dentro desse incentivo aí do Silvio Santos, né, cara? O Silvio Santos vendia caneta, lá na rua. Ele começou a vender água lá na... Como é que chama aquela parada que cruzava a ponte de Niterói quando não tinha? Barca. De barca. Barca. As barcas. Em Niterói. Balsa. As balsas. Ah, sim. Lá na Ria Balsa. Aí ele começou a vender água, começou a vender refrigerante, aí ele começou a distribuir isso em outras. Sim. E de repente a coisa aconteceu e ele teve outras oportunidades, mas é assim, ele trabalhou pra caramba. Posso acrescentar uma coisa? Por favor. Silvio Santos, Bill Gates, Steve Jobs. Muito obrigado. Meu camarada Steve Jobs. Mano, aquele abraço, você é foda. Tá ali em cima, ele tá ali em cima. Eu sou o seu fã, mano. Aproveitando o Steve Jobs, Michael, o thriller foi foda pra caralho, irmão. Timar, você deixou o maior legado, irmão, você foi foda, mano. Pensa o seguinte, você que é tatuador... O que eu quero dizer nisso aí é a força de trabalho mesmo, né? Não, mas eu quero acrescentar uma coisa interessante, porque essas pessoas não fizeram nada sozinhas. Sim. O tatuador hoje, que tá dentro de um estúdio, que seja dentro da sua casa, tem que fazer conexões, você tem que aumentar a sua rede de contato, que começando com seus parentes, começando com seus amigos. Porque são essas pessoas... Eu sempre costumo falar em workshop que o maior sócio do estúdio é o cliente que entra pela porta. Não é o cara que tá dividindo conta do estúdio. Se você tem um sócio dividindo conta do estúdio, começou errado. Porque não há perspectivas, não há metas a serem alcançadas, a serem trabalhadas pra aquele objetivo seja alcançado. Esteja com pessoas que, realmente, você tem um sócio, não, vamos pagar essa conta aqui hoje, mas vamos pensar em vender uma outra coisa diferente. Hoje o tatuador não pode ter uma única fonte de renda, tem que ter várias. Eu tenho várias fontes de renda. Então, você que é artista, procura sempre buscar conexões com as pessoas, fazer o famoso network. A Inks, eu posso falar pelo Joe, pelo Marcio, as portas estão abertas, vem visitar o estúdio. Troca uma ideia com o Joe. Joe é uma enciclopédia da tatuagem no Brasil. O cara sabe de todos os anais da história que não estão aí pra você ver, mas o cara sabe de pequenos detalhes, de histórias maravilhosas, que vão fazer você ter outras perspectivas na sua carreira como profissional. Quando o tatuador age sozinho, ele acha que é só o suficiente de estar com a cara na internet, está agindo errado, na minha opinião. Se você acha que é certo, beleza. Mas eu acho que não é. A forma correta é pra você abrir conexões, você ter contato. Quando eu fui pra Londres a primeira vez em 2008, eu fui por causa do Thies, porque o Thies me conheceu numa convenção. A gente teve uma afinidade muito grande de pensamento, né? E ele me convidou pra ir pra convenção de Londres, porque na época eu estava desenvolvendo uma série de desenhos de índio brasileiro. E ninguém havia exposto em Londres, que é o Oscar da tatuagem lá, essa convenção da do London Convention, você pode até seguir a página se tiver curiosidade, que quando eu cheguei lá na convenção mostrando os meus desenhos, os artistas que eu via pelo Orkut, naquela época, no MySpace, Fotolog, estavam na minha frente vendo a minha série de desenhos. Isso tem vídeo no YouTube, tá? Você pode entrar lá no YouTube e ver lá. Dali é o Tatu London Convention. Eu tenho o Robert Hernandes, Bob Tyrrell. Bob Tyrrell, eu sou fã. Tem o Shige, que é o artista japonês lá do Yellow Blazer, vendo a minha série de desenhos de índio. Se eu tivesse feito um índio americano, eu sou brasileiro. Hoje, tá muito mais fácil você fazer uma ordo do que uma pintura marajoara que faz parte da nossa cultura indígena, que é muito mais rica, o marajoara. Eu estudei cultura indígena pra poder fazer a minha série de desenhos. E foi essa série de desenhos que abriu portas lá fora. Hoje você tem que buscar a capoeira ou jiu-jitsu, por exemplo, lá fora é muito valorizado. Tem o... Eu esqueci o nome dele, da família Grace, que tá agora na Arábia Saudita lá. Tem o Shiki que caiu na graça do cara. Meu irmão, o cara tá montando um festival, um campeonato lá na Arábia Saudita. Então, são coisas que você tem que construir portas se elas não estão abrindo pra você. Construir portas é você ser inteligente. Como é que você é inteligente? Quando você busca evoluir todo dia um por cento a mais. Gente, existe um poder maravilhoso de você fazer um pouquinho todo dia. Se você crescer um por cento ao dia, são 365 ao ano. O mercado de tatuagem, acrescentando esse dado, em 2017, o Sebrae liberou, eu tô falando de 2017, uma pesquisa que o mercado, naquela época, crescia 400% ao ano. De tatuadores ingressando, montando estúdio. E você, onde é que você tá? Nesse cardume, você nada como tubarão ou não nada como sardinha? Eu nada como tubarão. Mas pra poder chegar a esse patamar de visão, de perspectiva, eu tenho que buscar. As pessoas hoje estão tão mastigadas que as pessoas não sabem o que fazer. A tecnologia, deixa você ser mais inteligente ou burro. A tecnologia, um celular pra mim é uma cocaína. Você não vive sem essa porra. Todo dia você tem que dar uma cheiradinha ali. Toda hora, né? É, se você transformar esse pó em um adubo que vai fazer com que o seu cérebro germine boas ideias, gostou da sua associação? Adubo, germinar boas ideias? Você vai criar possibilidades fazendo com que isso aqui seja uma ferramenta e não um túmulo onde você impõe a sua cabeça ali e fica ali o dia inteiro. Porque a gente chega a desbloquear 200 vezes o celular por dia. Porque a gente não desbloqueia às vezes a metade pra gente poder desbloquear o nosso cérebro e expandir a nossa mente pra poder captar mais conhecimento. Essas dificuldades que tem hoje. Quais as dificuldades que você teve no começo da sua carreira? Vencer a mim mesmo. E vencer você mesmo é o quê? Quando você luta com alguém você é um vencedor. Mas quando você vence a si mesmo você é invencível. Pra você vencer você tem que mudar isso aqui, ó. É, acredito muito nessa filosofia que a gente não pode ser melhor que o outro, né? Não, não. A gente precisa ser sempre melhor do que a gente foi ontem. Nós devemos nos cobrar ser melhores e buscarmos sermos uma versão melhorada o tempo todo. Não é todo dia. Da complexidade do outro. É, porque todo dia me remete a 24 horas. O tempo todo eu estar aqui conversando eu ver ela sentada no comprador de repente ver um sapato porra, aquele sapato branco daria um belo biomecânico. Sabe, a gente tem que ter esses starts funcionando 24 horas full time. Eu chego pra minha esposa né, a gente vai dormir e eu fico pensando caralho não posso falar palavrão, né? Porra, eu vou ficar oito horas dormindo sem fazer nada. Eu penso assim. Então, mas dentro desse discernimento que você está colocando Dali, hoje a gente tem a gente vê os jovens hoje até saindo um pouco fora da tatuagem. Sim. Elas estão escravas da tecnologia, né? Como qualquer profissional da tatuagem possa de repente se confundir dentro desse tema o celular a internet e você acaba buscando outras coisas que te você fica acomodado, né? Você se confunde no seu propósito de ser melhor do que você do que você se realizar do que você se construir de você se entender como um ser né? Estabilidade trazer aqui onde a gente está, né? Como você falou da parte espiritual a gente veio aqui deixar um recado, né? Não, sim estabilidade não é progresso você aprende um curso aprendeu a tatuar fazer um fine show vou ficar fazendo 70 ou a mesma coisa? Estabilidade não é progresso não é progresso progresso é você transformar esse fine numa decoração pra uma parede é transformar esse fine pra você pintar um piso numa casa de um rico milionário famoso é você transformar esse fine num ornamento maravilhoso que passa uma mensagem pra mudar o mundo ou forma como as pessoas pensam sobre um determinado assunto porque arte tem que ter propósito então quando você não se estabiliza em nada como eu não me estabilizo em nada eu trabalho como se fosse pobre e eu sei exatamente o que é isso que eu já fui pobre já vendi joia na rua já fui camelô e eu sei exatamente o que é ficar no pão de ônibus chovendo e a porra do ônibus não vim eu sei exatamente o que é isso e é esse incentivo que eu faço com que eu acorde de manhã e pense hoje eu vou fazer a diferença porque Deus está comigo faça as pazes com Deus ou com o seu Deus antes de botar o pé no chão pra você lutar pelos seus ideais amém então quando você chega e começa a perceber que existe uma infinidade de possibilidades de você chegar onde você quer você alcança porque você vence a si mesmo eu tava fazendo um curso do Ender Carvalho que é um empreendedor né de business e tudo mais são 12 módulos os 4 primeiros módulos com duração de meia hora ele só explicando que você tem que mudar a sua mentalidade pra você começar a lidar com o dinheiro 4 módulos então é uma forma de formar isso e informar isso mas como eu vou informar se eu estou confuso o que tá acontecendo na tatuagem hoje tá muito confuso como que você vai informar pra poder formar tá confuso porque tem muita gente entrando pra tatuagem achando que a solução da vida delas vão ser só tatuar na verdade isso tá todo mundo obtendo esse mesmo resultado a partir do momento que todo mundo obteve o mesmo resultado preço passa a ser tudo porque não se oferece nada não tem valor você tem que educar o seu cliente não tem valor hoje lá fora na Europa também tem esse problema de superlotação né a quantidade imensa de pessoas tatuando mas o cara mas é diferente não é diferente vai chegar lá aí o cara monta um estúdio onde ele se especializou numa única coisa e faz aquilo muito bem até o entendimento do equipamento do material da arte do profissional a tatuagem hoje as pessoas começam entrando na tatuagem com pensamento errado pra ganhar dinheiro pensou errado você fez um infinito torto o cliente não volta mais a não ser que seja muito seu amigo e muito mesmo vai te indicar então até mesmo o infinito tem que ter uma preparação do cliente explicar pra ele como vai ser feito o trabalho que material você tá usando é muito complexo né cara pensar em trabalho já dá trabalho então hoje quem permanece na tatuagem fazendo diferença tem que gostar de trabalhar as pessoas querem tudo machucado então mas não parece uma guerra igual do Vietnã aquele bombardeio que foi vários dias e noites então mas qual a munição que você usa pra vencer o inimigo não eu tô te falando assim em relação a tatuagem porque tem vários caras que vêm e dão um monte de tiro então mas qual a munição tatu 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 aí daí os caras desistem aí vem outros aí vem outros eu tô vivendo aí uns 10 15 anos desse bombardeio de pessoas que entram na tatuagem prostituindo os valores né os valores não o preço prostituindo os valores não se mantém aí os caras desistem morrem para e outros vêm continuando posso acrescentar uma coisa a Coca-Cola se preocupa com o preço da Dolly a Ferrari se preocupa com o preço da Volkswagen então só concluir mas só um contexto só concluir hoje o tatuador tem que ser uma marca como eu falei de qualidade então mas é que você tem a Coca-Cola então mas eu quero que as pessoas também sejam não vou nem falar uma outra marca não vou falar nem outra mas vamos desmerecer é que você é a Coca-Cola sim mas e aqueles indivíduos que tem esse potencial de Coca-Cola que você tem e não consegue se prestar ele está sendo atingido por esse bombardeio desses indivíduos que estão vindo com esses preços então hoje começar está muito mais difícil é muito mais porque hoje por exemplo eu participei da Tatuí como jurado lá quis me mandar um abraço para a Esther para o Gustavo para o Enio eu estava lá junto com vocês o Enio o Joe estava lá com a gente até a metade do tempo a outra metade do tempo eu bebi um pouquinho não deixa pra lá deixa pra lá um abraço pro Enio valeu Enio é isso aí aí teve a categoria revelação aí a revelação era o que? mais ou menos 2, 3 anos a pessoa tatuando vamos supor aqui uma porcentagem de 100% dos inscritos na revelação 90% começaram em 2020 caraca 90% agora recente e você está e estou falando desses 90% 30% com um trabalho muito bom com uma pessoa que teve acesso a o que? a soube buscar nesse oceano de informação que é a tatuagem que está disponível no Youtube recursos para poder evoluir o seu trabalho mesmo com um período curto você identifica um bom artista sim eu acho que um bom artista é aquele que passa a sua essência no trabalho o dinheiro é consequência porque até hoje você pode dar uma tatuagem de presente para um amigo beleza é um investimento você tem que pensar nunca que é de graça a pessoa está começando a tatuar como é que ela treina? cara com um amigo só que você não faz 20 tatuagens diferentes você faz 20 tatuagens numa única pessoa porque senão são 20 clientes que daqui a pouco vão chegar e falar pô você no microbal está cobrando 50 reais para fazer a tatuagem está de sacanagem com a minha cara então seja inteligente por isso que quanto mais informação você tiver seja no ao vivo seja no podcast você indo numa convenção que é um workshop gratuito que está lá o artista tatuando você vendo o cara tatuar que eu aprendi muita coisa evoluindo quando fui em Londres em 2008 ver o pessoal tatuando lá que tinha uma essência de amor ao trabalho não era uma coisa comercial tanto que eu percorri o evento em 2008 que tinha mais de 300 estandes cada estande com um trabalho diferente cada artista com um trabalho autoral desde esse gancho do que você teve a experiência de convenção internacional as convenções nacionais que a gente está tendo aqui hoje você acha que está faltando o que? para poder complementar aí as convenções? eu acho que ela tem que passar para um patamar além de ser uma arte corporal algo cultural que se valoriza na nossa cultura você viaja para uma convenção em Amsterdã na Noruega você vê que tem uma decoração viking por exemplo porque os caras são dali característico não tem uma e a convenção que tinha do leds para a tatuíque hoje de repente será que se o leds tivesse continuado o que teria acontecido? acho que teria ficado muito melhor do que a tatuíque hoje eu acho que a convenção de tatuagem hoje ela tem que levar uma mensagem mensagem de não só existe um evento e a pessoa está tatuando aqui não o evento tatuagem tem que ser um lugar onde se passe informação através de mensagens que é você mostrar o artista não é mostrar gente louca se cortando arrancando o ponto da orelha porque respeito quem é tem amigos que são assim mas eu acho que a tatuagem ela é arte até o próximo podcast que mandar um abraço para o B-Boy vai vir aqui a gente vai discutir sobre esse tema mas é interessante como isso se divide você colocou esse ponto agora aqui as coisas se dividem são coisas diferentes transformação e tatuagem está junto numa ideia mas não é é uma transformação corporal e a tatuagem você vai num salão náutico eu já fui cara é sensacional eu fui agora mandar um abraço para o Marcelo de Caraguá meu amigão eu fui no SEMA em 2018 pela Hot Wheels a Hot Wheels me convidou para ir para o SEMA porque eu faço os projetos para a Hot Wheels então eles me chamaram para poder ir lá prestigiar o evento participar do estande deles e tal então percorri o SEMA cara é uma experiência sensacional são várias empresas do mundo inteiro mostrando modelos novos modelos customizados a tatuagem hoje no nosso país tem que mostrar o que? a arte exposições seminários palestras sobre determinados tipos de assunto ou assuntos que o público vai escolher eu acho que a tatuagem ela tem que ser nós devemos elevar a tatuagem para um outro patamar porque hoje em dia vai ter o tatuador que vai trabalhar por preço vai ter o tatuador que vai trabalhar para desenvolver o seu trabalho são dois caminhos aí dois caminhos que não convergem são caminhos diferentes dentro desses pontos aí a tatuagem no mundo inteiro teve uma transição muito importante em relação ao profissionalismo alguns países estão agora regulamentando o Brasil foi um dos primeiros países a começar a regulamentar a gente tem uma polêmica de que alguns indivíduos alguns não um indivíduo buscou procurou de uma forma financeira enfim monopolizar o mercado mas aí teve toda essa mudança e as coisas veio junto de outros países qual a diferença que a gente está hoje em relação a diferenças que eu coloco não seria nem diferença porque lá fora a gente está vivendo uma outra situação ainda os produtos estão como você mesmo colocou hoje a gente conversando aqui nos bastidores lá está tendo uma evolução mas posso fazer um gancho sem que a gente cortar claro você vai para um evento em Londres cara parece que você está num circo de solei porque tem atrações de tudo que você pode imaginar então é isso que eu quero colocar é que eu estou tentando não polemizar tanto assim fazer uma polêmica muito grande né no assunto de repente um outro momento a gente discute melhor esse assunto mas aqui lá fora eu percebo que a evolução do material o pessoal está preocupado em realmente evoluir estão todos meio que juntos trabalhando separado e evoluindo e aqui no Brasil não as coisas estão muito contidas as coisas estão escondidas e não está tendo essa evolução então aqui no Brasil tem um pensamento muito latino dividir para reinar quanto mais se divide mais se reina ou uma pessoa reina ou um grupo reina eu acho que quando eu falei para vocês e vocês questionaram o que está acontecendo no mercado de tatuagem é para vocês se unirem não para vocês se dividirem nem não vou citar nomes aqui mas tem há uns sei lá quatro anos atrás um grupo de tatuadores do sul do país se uniram para estudar técnicas sim acompanha isso aí não vou falar nome então eles começaram a igualar o nível do trabalho daqui a pouco cada um começou a fazer seu estilo hoje em dia os caras estão fazendo sucesso até hoje então você que é tatuador porque não chega para um amigo seu que também é tatuador vamos fazer um grupo de estudo eu fiz um arquiteto agora no Rio a Munique não sei se ela está na live mandou um livro que é do Gaiartson reinventando a tatuagem cara sensacional eu sou fã do Gaiartson esse livro Reinventando a Tatuagem é a dissertação dele sobre o que ele faz na pele do cliente é um patacão assim do livro que ela imprimiu para mim para eu poder estudar mais vou reler o livro de novo tanto que tem também um outro que eu sugiro vocês também assistirem que é o Roube como Artista que é sensacional para você poder alimentar o seu cérebro que tem que estar sedento de adquirir conhecimento esse livro é sensacional e você vai comer degustar esse livro sem gordura trans olha que maravilha é sensacional é diet o livro é maravilhoso é diet mas faz a sua carteira engordar viu é diet você consegue associar a carteira engorda você adquire conhecimento então hoje lá fora os eventos presenciais cara você assiste um cara fazendo uma tatuagem manual que veio da Nova Zelândia você vê uma exposição de arte você vê um cara fazendo um grafite você vê uma performance como eu fui para a convenção de Amsterdã em 2013 cara eu vi uma japonesa fazendo uma uma encenação imitando imitando não desculpa dissertando sobre a história das rânias cara sensacional então são são coisas que tem que ter no nosso país ou deveriam ter não somente um espaço para a galera tatuar para competir a um prêmio gente prêmio é isso aqui ó você ganhou não ganhou beleza qual o próximo passo as pessoas ganham um prêmio eu acho aquilo ali é um degrau né é um degrau mas as pessoas ficam paradas no degrau você conquistou aquilo ali parte para uma outra meta para um outro objetivo né se você chegou até o horizonte você vai perceber que não se chega até o horizonte é um percurso e o que você adquire ao longo dessa estamos vivendo uma utopia aqui eu acho que o mercado de tatuagem tem poucas pessoas que fazem você que está na live aí muito obrigado pela sua presença maravilhosa a questionar o que está acontecendo pega pessoas que estão no mercado de tatuagem dando exemplos não fazendo com que você seja de um controle remoto que você seja aquilo que ela quer que você seja você só vai passar a funcionar você repetir e atender ali aquilo que a expectativa de que algumas pessoas estão esperando de você cara pensa que você pode ser muito além daquilo que estão querendo que você seja hoje estão fazendo com que o tatuador se torne uma marionete não aprenda como eu faço repita o que eu faço seja feliz uma máquina de imprimir tatuagem exatamente como falei da impressora termográfica maravilhoso mas eu vou ser honesto com vocês eu olhei e pensei cara isso aqui pra mim não é arte tanto que eu raramente uso mas em alguns momentos pra você não é interessante? não tô falando que é errado não é errado o Jander usa eu também uso mas o Jander não toca pessoal no trabalho dele como eu também dou você e o Jander tem trabalhos muito específicos eu não tô aqui reclamando muito característico dessa evolução eu acho que a evolução tá aí e serve pra você evoluir só que as pessoas não evoluem elas estacionam hoje comprar uma máquina foda uma penha aí beleza você não pensa em experimentar outras coisas a vida é feita de experiências a vida é feita daquilo que você acumula através daquilo que você busca quanto mais você buscar mais experiência você vai ter então quando você na tatuagem perceber que existe pessoas que infelizmente não são muitas que fazem você questionar fazem você evoluir não perca essas pessoas de vista acho que em tudo na vida não só na tatuagem a evolução ficou complexa eu acho que a evolução ela é pra encher o bolso de certas pessoas na tatuagem hoje se eu fosse fazer um curso ganhar muito dinheiro fazendo tatuagem é evoluir? não aí é que tá é a grana pra caralho aí é que tá conseguiu montar um projeto ali que dá uma grana você pode ser rico daquilo que o Jander não compra você ajudando o próximo a ser como você e quando ele se tornar uma pessoa como você fazer com que ele possa ser melhor porque aí você passa a aprender com ele tem um pensamento que eu sigo na minha vida profissional que é o seguinte somos bons quando tornamos outros melhores nem tudo na vida é dinheiro eu penso isso nem tudo na vida é dinheiro eu penso isso eu acho que o dinheiro o dinheiro é o seguinte você tem que canalizar eu há uns tempos atrás escutei um cara falar assim ó dessa forma o cara falou pra mim assim ó trabalho 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 dinheiro né aí então a vida passa 10 anos você fala assim trabalho 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 dinheiro dinheiro aí passa mais 10 anos você fala assim trabalho trabalho dinheiro 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 quem trabalha muito ganha dinheiro passa mais 10 então assim eu quero dizer que isso aí demora cara não é ah eu vou tatuar tudo é um processo né tudo é um processo não tudo é um processo cara demora pra caramba aí vem o karma vem o dharma vem tudo eu acho que uma consequência que pode acontecer várias coisas ainda no meio do caminho eu tive uma experiência na minha vida profissional que ajudei muitas pessoas na minha trajetória e num dado momento da minha vida que eu tava numa fase muito ruim o universo me retribuiu amém e energia energia então acho que tudo que sabe aquela história de que você joga pro universo cara se você sonha pequeno ou grande dá o mesmo trabalho então sonha grande pra você sonha grande você tem que por exemplo hoje se eu quiser correr uma ultramaratona o que eu tenho que fazer escolher um treinador escolher um personal escolher um nutricionista um endocrinologista entrar numa academia ou seja você entendeu pra eu me tornar um ultramatona é proporcional né a tatuagem é a mesma coisa a pessoa acha que é só uma única coisa pra poder chegar ao sucesso e tá errado tá faltando uma comunicação talvez aí isso que a gente tá fazendo uma comunicação a gente tá fazendo diferença porque dessa forma a gente soma pra que você possa perceber que essa matemática vai fazer você evoluir sem gastar um centavo porque nós temos uma obrigação aqui eu digo obrigação porque eu penso dessa forma em contribuir compartilhar conhecimento pra que você possa não tropeçar não dar tanto soco em ponta de faca como a gente passou a vida toda fazendo isso pra que você possa ter facilidade só que hoje você dá uma facilidade pra alguém a pessoa não entende que aquilo ali é um recurso e não um ponto final né você dá uma máquina pra uma pessoa já que eu tô com essa máquina não vou pensar em ter outra as pessoas se acomodam hoje no mercado atual as pessoas estão acomodadas com tanto recurso que tem aí na minha época acho que do Jander também se nós tivéssemos um YouTube e podendo acessar o cara tá atuando na Rússia o cara tá atuando não sei aonde cara a gente teria aprendido muito mais você falou de gaiacho de Bob Tyler né Bob Tihel Bob Tihel sim foto do meu inglês aí Bob Tihel eu lembro também do Paul Booth papai não ensina o inglês só francês é francês e alemão papai ensinou alemão mas você quando você vê pessoas falando sobre esses caras é lá de trás e os caras tá até hoje até hoje mas por que eu tenho acompanhado o Paul Booth até hoje e tá milhão até hoje mas lá fora é diferente lá fora você encontra um estilo desenvolve aquilo a vida toda aqui no Brasil não aqui no Brasil você escolhe um estilo desenvolve aquilo ali mas você fica só naquilo hoje o cliente ele procura preço só que você tem que oferecer muito mais do que um resultado você tem que oferecer mais você tem que oferecer possibilidade de ele perceber que você está proporcionando um momento único na vida dele que vai marcar a vida dele pra sempre então a gente voltou lá no início da nossa conversa da nossa conversa exatamente a procura do preço então acho que hoje tem um amigo meu uma pessoa que falou como se livrar de quem procura preço ao invés de qualidade gente eu acho que é o contrário a pessoa tem que procurar qualidade no seu trabalho pra depois ver o preço vou repetir a pergunta preste atenção como se livrar de quem procura preço ao invés de qualidade você tem que mudar isso você tem que mostrar que o seu trabalho tem qualidade mas como? como fazer isso agora nesse mercado atual agregar valor impressionando o Márcio é tatuador Dali dá uma olhada aqui nesse trabalho é o que a gente está fazendo inclusive aqui olha só pô Márcio maneiro bonito parabéns pelo trabalho Dali dá uma olhada no meu trabalho aqui meu Deus Jesus muito foda hein aí sim hoje o cliente ele é uma pessoa informada tanto que as vezes tem cliente que vai me procurar no estúdio que me viu no LinkedIn sabia que tinha meu LinkedIn lá mas tinha uma matéria que alguém escreveu lá minha história minha biografia LinkedIn quem quiser tiver cruzado dali o LinkedIn está lá então cara então hoje o cliente ele tem que chegar até você vendo qualidade hoje hoje quando quando não estou tatuando cara eu corro para o meu iPad eu corro para o meu papel faço um desenho de caneta bique para o cliente perceber que eu estou desenvolvendo aquilo que eu vou fazer na pele dele com perfeição entendeu sim eu estou desenvolvendo pegou a visão pegou a visão que dá perspectivas novos horizontes eu desenvolvo aquilo que eu estou desenvolvendo o tempo todo para mostrar para o meu cliente que eu sou foda e só só eu consigo fazer aquilo ali então essa qualidade que eu estou mostrando o tempo todo sim entendeu oi temos uma pergunta aqui do nosso amigo que o Felipe que é o do 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 Felipe muito bom eu vejo que você fala muito de evolução e isso é muito importante hoje em dia só que ao mesmo tempo é muito assustador pelo tanto de informação que a gente tem com facilidade para buscar sim quero saber da sua opinião e para onde a gente vai com tanta informação a gente assim todo mundo que pode buscar essa informação até mesmo dentro do mundo da tatuagem para onde o mundo da tatuagem vai com tanta informação e com tanta gente estacionando sim perspectivas né isso exatamente eu acho que tem que pensar o seguinte essas pessoas que estão aí assistindo a live quais são dessas pessoas que vão pegar essa informação construir um barco e navegar para um destino hoje a informação está aí só que é a mesma coisa você está entrando em uma loja de caixa de ferramenta você entrou em uma loja de caixa de ferramenta para construir o que? se você entrou em mente em construir nada as ferramentas estão ali na ideia do barco qual vento vai ser favorável? mas aí é que está é na tempestade que faz de marinheiro bom é na tempestade que faz de marinheiro bom a concorrência está aí para isso é essa tempestade você vai saber a diversidade então hoje se você pegar essa informação só que antes você entrar na loja de caixas de ferragens e saber o que construir você pega essa informação e chega onde você quer eu acabei de falar de 100% da galera que se inscreveu na categoria revelação lá na Tatuíc 30, 40 com um trabalho muito bom e 80 começaram agora em 2020 então as pessoas já sabem para onde elas querem ir a informação hoje por exemplo nós temos dois professores maravilhosos que a gente pode não pagar nada e o que a gente pergunta e responde que é o Google e o YouTube sim é porque assim de graça de graça hoje em dia a gente vê que tem muita informação você consegue aprender muito mais rápido as coisas mas as pessoas não evoluem tão rápido como antigamente posso falar uma coisa? que não tinha muita informação que era escasso parecia que antigamente como não tinha informação as pessoas buscavam mais ansiavam mais então mas aí eu vou citar a minha história no meu começo de carreira eu tinha uma estratégia sem estratégia sem planejamento você se tornou um empresário como? não eu tenho um objetivo e vou criar uma estratégia através desses dois pensamentos eu vou me planejar e vou me organizar a Vanessa está aí a esposa dele sabe exatamente que esses são não estou falando que isso é a essência do sucesso mas são pilares que fazem você construir uma base sólida para você poder crescer uma pirâmide funciona assim então hoje qual é a quantidade de informação que você tem que é acessível se as pessoas não souberem para onde elas querem ir e aonde elas podem chegar essa informação não vale de nada eu sou uma pessoa que acordo todo dia sedento por sucesso o que é o sucesso? buscar conhecimento buscar essas informações eu estou o tempo todo o tempo todo não é quando eu estou afim como a gente faz o workshop e fala para o cara você desenha quanto tempo? cara, desenho uma vez por ano pô, mas você quer desenhar bem como você é um Michelangelo você assimila bem esse conhecimento você entende como você colocou o lance do barco aí você entende o vento e você sabe para qual porto você está se dirigindo mas as pessoas não sabem você sabe usar isso favoravelmente para você mas e nessa adversidade toda que está acontecendo essa fantasia essas utopias de grana eu acho que hoje se vende o cara com carrão o cara com com iate o cara andando de jate de dia o Jânio gosta de falar disso aí então eu sou de uma família de mafiosos minha família é italiana aprendi uma coisa muito importante no começo da minha carreira como artista que é o seguinte pensamento quem mais aparece é o mais fraco isso eu nunca mais esqueci eu escutei isso porque eu tinha 11 anos de idade e tem outras coisas que eu aprendi também naquela época que me ajudaram a ser o que eu sou hoje então hoje se vende se você como eu falei quem mais aparece é o mais fraco quando a pessoa não tem nada para oferecer ela tem que mostrar alguma coisa de valor porque ela realmente não tem valor naquilo que ela oferece olha o meu trabalho olha o meu biomecânico olha o meu desenho tem o meu DNA misturado com a tinta que vai para o papel que vai para o meu iPad eu preciso mostrar o carro que eu tenho? eu preciso mostrar a casa que eu tenho? eu preciso mostrar o relógio que eu tenho? não porque o meu valor está embutido no resultado do trabalho que eu faço para eu evoluir e consequentemente eu tenho um pensamento como eu falei eu também compartilho esse conhecimento com todos só que se a pessoa não botar a mão na massa não tem uma atitude atitude muda tudo na sua vida como você falou na informação atitude muda tudo atitude muda tudo você dorme quantas horas por dia? oito? em uma semana você dormiu dois dias quase se você vive se você vive setenta e cinco anos você dormiu vinte e cinco faz as contas se você dorme oito horas às vezes eu dormo mais nove eu vivo no modo turmo aí depende de quantos filhos você tem é exatamente se você tiver filho você não dorme depende de quantos boletos você tem para pagar é exatamente você perde o sono para poder ficar pensando você perde o sono tendo que atender as crianças pois é então se você quer ser uma pessoa de sucesso você tem que buscar buscar o que? buscar com estratégia quando a estratégia for traçada como eu falei para o Lelo não sei se o Lelo o Lelo está ali Lelo põe os seus desenhos na parede para você olhar para eles todos os dias não é para você admirar o que você fez era para você encontrar linguagens subliminares naquilo que você criou e você nunca viu como você é desenhista você deixa o seu desenho guardado não pode deixar o seu desenho guardado tem que deixar ele exposto se você for na minha casa né amor minha casa é um louvre só não tem quadro no teto quando o Lelo expõe os desenhos dele aqui um monte de gente fica olhando inclusive eu é maravilhoso várias vezes ficou olhando aquele desenho que ele colocou aquele dia lá pelo amor de Deus ele guarda sabia? ele guarda lá na casa dele ele esconde os desenhos ele colocou que ele faz um carvão tem ciúme dos desenhos fez um carvão o desenho ele olha esse aqui é o carvão mas você deixou escondido não está aqui agora Lelão ele só tem medo de ir embora sozinho sabe? tem medo escuro o pai dele iria buscar ele o pai dele iria buscar ele o Lelo tem 38 anos o pai dele iria buscar ele aqui o pai dele iria todo dia família tudo né o negócio é o seguinte eu vejo que você além de um artista um tatuador você é um empreendedor nato sim você é como diz o Marcelo você é uma máquina cara sim eu aqui estou aprendendo com você aqui também né a gente tem mais ou menos a mesma idade tudo isso que você vive na tatuagem cara eu vivo como empreendedor dentro do meu negócio que eu sou vendo papel para a gráfica né sim WG papéis pensou em imprimir e fazer sacola WG papéis papel chama a gente aqui não sei se esse é é fala mais ou menos é isso aí Marcelo mais ou menos tá bom tá bom então Dali tudo que você está falando sobre na tatuagem eu não deixo eu mentir eu sou empreendedor dentro do meu negócio e eu acredito nisso aí também crença e persistência cara esse é o caminho crença e persistência o Dali tem 20 anos de segmento eu também estou 25 anos no meu segmento de papel para gráfica distribuidor de papel para gráfica e assim vejo que não pode existir todo dia é uma luta é uma guerra é uma batalha sim então assim não existe empresas sem uma luta sem uma constância sem um trabalho sem todo esse tempo de 20 25 anos né então ninguém fica milionário do dia para noite isso é tudo mentira ninguém compra porra nenhuma amanhã eu vou ser tatuado eu vou comprar um barco é mentira você vai comprar se você prosperar acreditar evoluir estudar trabalhar pra caramba e quando comprar não posta as pessoas não vão te atingir daquilo que elas conseguem ver é isso você sabe inveja é aquilo que você então você entendeu né por isso que a gente colocou uma rodinha hoje aqui olha só que maravilha sensacional maravilhoso São Jorge o nosso pai o Miguel o Orcângel o pai Ogum aqui ó Nossa Senhora da Aparecida ali também Nossa Senhora maravilhoso a Virgem ama aqui todo mundo aqui Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora da Aparecida que é a Virgem Maria que é a Virgem Maria toda a mesma todas as Nossa Senhora entendeu então estamos aqui hoje fechados com Jesus Cristo e com todos os santos e todos os anjos sim o negócio é o seguinte crença e persistência lutar acordar cedo trabalhar entendeu mano isso é a melhor coisa que existe no mundo posso acrescentar uma frase pode acrescentar jute-se aos bons e será um deles é isso aí eu e a minha frase só pra concluir conclui eu ando com todo mundo caminho com poucos é isso aí se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente está na mesa errada começa a mudar essa forma de você agir na sua vida boa que você vai começar a atrair pessoas pra você evoluir manda de novo se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente está na mesa errada tá vendo aí gente então vamos se ligar vamos abrir a mente vamos pra cima vamos trabalhar vamos conquistar que é o seguinte a gente não vai levar nada dessa vida a única coisa que vamos levar é a vida que a gente leva de melhor pra gente entendeu cara então a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso trabalho pela nossa casa e assim acordar cedo trabalhar a única forma que tem de você conquistar o sucesso seja de ser tatuador seja de ser vídeo seja de ser que forma trabalhar cara eu só conheço a prosperidade através do trabalho eu não conheço outra prosperidade ele falou da informação hoje em dia é o mínimo que você tem que adquirir todo dia informação é como o ar que você respira aquela informação assimilada a transformar esse oxigênio em energia que a célula faz a gente estudou isso em biologia na escola você transformar esse oxigênio em energia que é a informação você move o seu corpo você começa a tomar atitudes que vão fazer com que o seu cérebro crie possibilidade de você chegar ao sucesso com persistência com disciplina não existe uma regra cada um tem uma regra você tem que saber quantas regras as pessoas tem pra poder chegar onde elas chegaram siga as pessoas que estão aonde você quer estar siga essas pessoas não acredito em gente que saiu do nada como eu tô vendo a pessoa de gente na tatuagem aí eu olho a pessoa eu nunca vi essa eu olho o curso de muita gente o cara tá no curso online que o cara falam bem tem pessoas que nem é tatuador nem tatuador então hoje tome muito cuidado com as pessoas que estão aí dizendo que são a solução da sua vida na verdade a solução da sua vida começa com você mesmo naquilo que você busca e não em alguém chegar pra você e falar que você tem que fazer e acontecer quem tem que falar isso pra gente são nossos pais eu tenho a felicidade pegou a visão pegou a visão manda de novo entendeu se eu consigo entender comece a selecionar as pessoas com quem você convive seja ela na internet e seja ela no convívio social que você tem são esse são essa 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 sinergia essa osmose que vai acrescentar mais conteúdo possibilidade você conversar com uma pessoa inteligente vai te dar uma uma perspectiva muito maior da vida e você se formar na faculdade por exemplo posso posso citar um exemplo aqui você sabe como é que o whatsapp o whatsapp não desculpa o waze foi desenvolvido pra uma criança porque a criança no final de semana queria jogar bola o pai não sabia como chegar no horário porque estava sempre com trânsito o pai era programador e a criança chegou pô pai você que não entende programação entende coisas de satélite e tal é mesmo crie um mapa foi crie um mapa pra gente poder chegar mais perto mais rápido no futebol o pai entra é igual rezar né é igual rezar você está rezando pra Deus se você não sabe onde você está como é que você sabe pra onde você está indo né é como meu amigo Nildo Gaúcho aqui falou chorão 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 da churrascaria churrascaria como chama o Nildão gaúcho gaúcho Nildo chorão como o Nildinho colocou aqui se você não sabe pra onde você está indo qualquer caminho serve né sim sim e dentro dessa síntese dessa ideia a gente precisa entender o que a gente está fazendo o que a gente está compreendendo e tem essa confusão do que está acontecendo as pessoas estão se iludindo muito fácil com essa facilidade a confusão ela se dá quando a pessoa não sabe o que ela quer alcançar na vida dela então mas aí vem a facilidade do dinheiro ou dali eu posso falar uma coisa pra você existe igreja universal em bairro de O Rico é por que não existe não tinha pensado nisso pessoas pensam por que existe igreja universal em bairro de pessoas de baixa renda boa é muito mais fácil manipular uma pessoa uma cabeça vazia cabeça vazia é oficina do cão é o desespero né é o desespero qualquer graveto serve como salva vidas pra você não se afogar esteja sempre atento a pessoas que querem usar você como escada pra subir na vida muito atento perguntinha da Vanessa Vanessa por favor tem mais uma hora né graças a Deus que bom mais um pouquinho vamos liberar mais um pouquinho hoje tá bom antes de eu fazer a pergunta eu queria falar pra você que teve vários comentários aqui muito obrigado é até falaram assim ah não estão lendo os comentários mas eu falei assim olha eu não consigo ler todos porque senão eu vou atrapalhar vou fazer um novo podcast tudo que você tá falando é isso aí eu falei assim não vou acabar atrapalhando a linha de pensamento dele acaba quebrando sim sim mas eu ia falar pra quando você for assistir o vídeo você dá uma olhadinha lá nos comentários muita gente te elogiando falando que é seu fã tem mais algumas perguntinhas também concordando com o que vocês estavam falando aí achando a live muito top mas eu queria tem uma última pergunta pra você claro claro olhando pra trás você se orgulha de onde você chegou do peso que o seu nome carrega e da referência que você é no mundo da tatuagem muito bom morra essa frase foi foda essa mandou bem agora hein mano seja uma pessoa se emocionou agora dali agora se torne uma pessoa que você se orgulhe quando você está no espelho eu sou uma pessoa que eu ajo de uma forma dando exemplos no meu trabalho pra que eu possa encontrar pessoas como eu na minha vida sabe eu construo uma pessoa em mim mesmo quando estou numa live estou num podcast que eu me torno eu quero ser uma pessoa que eu possa encontrar outras também na minha vida como eu ou até melhores do que eu né eu acho que quando eu olho pra trás e vejo eu no quartinho de empregada tatuando quando eu estava no quartinho de empregada o meu corpo estava ali a minha mente não vocês entenderam? o que faz você hoje não é o lugar onde você vive não é onde você mora o que faz você hoje é onde a sua mente está quando a sua mente estiver onde você deseja o seu corpo vai arrumar um jeito de você chegar aos seus objetivos amém foi assim que eu cheguei até aqui e se eu cheguei até aqui eu gostaria através dos meus exemplos através do meu trabalho que é árduo fazer com que você possa perceber que a caminhada ela não é fácil porque se fosse fácil todo mundo estava aí no topo eu procuro sempre o caminho mais difícil sabe por que eu procuro o caminho mais difícil porque lá não existe concorrência vocês entenderam? o caminho fácil leva todo mundo também no mesmo lugar na mesma direção e no mesmo objetivo procure na sua jornada profissional diariamente buscar possibilidades Henry Ford quando desenvolveu o carro naquela época o cavalo era um meio de transporte todo mundo achou um absurdo mas ele acreditou que era o futuro o que você acredita você que está na live que é o seu futuro se algo te mantém acordado que você não consegue dormir todas as noites lute por isso só depende de você atraia pessoas perto de você que vão gostar dos seus objetivos dos seus ideais e vão querer te ajudar seja ela o seu cliente chega para o seu cliente e fala eu não faço uma tatuagem na sua pele isso aí você encontra em qualquer lugar eu transformo as suas histórias através da tatuagem contando aquilo que está por trás da sua pele com o realismo você entendeu a poesia que eu até falei isso agora há pouco tempo aqui na live então hoje a gente está tentando mostrar para vocês como o Jander também é um grande artista você pode seguir o Instagram do nosso amigo nosso irmão de cor são pessoas que estão numa trajetória na tatuagem que nós estamos aqui hoje não pelo dinheiro é para mudar você mudar a forma como você vê as coisas se alguém chegar a você e falar que o céu é azul questione azul não ali tem cinza ali tem roxo tem branco porque o artista vê dessa forma então comece através da desse podcast assiste de novo tira uma foto aí do seu celular me marca Alexandre Dalier pode seguir lá a página siga a gente não custa nada isso não custa nada mas as dicas se chegar ao sucesso com as dicas que a gente deu aqui vamos ter que passar o pix vamos ter que mandar o pix então quando eu olho para trás e eu percebo que eu cheguei até aqui sem usar ninguém como escada para chegar ao topo eu me sinto orgulhoso porque hoje na tatuagem como o Joe sabe muito bem e eu a minha esposa daqui de prova você não sabe a quantidade de gente que me usou como escada para chegar ao topo mas o engraçado olha que irônico as pessoas não permaneceram lá quem passa os outros para trás não vai para frente então seja honesto na tatuagem tenha caráter na tatuagem profissional qualquer um pode ser o caráter quando você chega no lugar as pessoas já admiram como você é a sua postura como tatuador como artista como visionário quando você quer mudar alguma coisa eu não sou uma pessoa eu poderia estar na minha casa poderia mas se eu tive uma oportunidade de estar aqui hoje é porque eu me incomodo com muita coisa que acontece no mercado de tatuagem por isso que eu estou aqui dando a minha cara a tapa você também pode discordar eu acho maravilhoso você discordar comigo a gente pode discutir várias coisas juntos também mas focando sempre em evoluir o mercado de tatuagem porque o mercado hoje de tatuagem está mais para feira do que mercado está estagnado está estagnado porque hoje se não fosse o Pinterest ninguém tatuava você concorda? sim ninguém tatuava se não fosse o Pinterest né? então eu acho que hoje é como eu falei tem que se buscar você se tornar um artista o Lelo a mesma coisa que eu vi ali o trabalho dele maravilhoso está aqui na INC você pode vir aqui conversar com ele ver o trabalho dele tocar uma ideia com ele sabe? eu dei uma dica para ele hoje sensacional do iPad não foi Lelo? porra ele mexeu no iPad impressionante isso aqui é maravilhoso isso é uma cachaça toca de experiência toca de experiência eu aprendi com ele ele aprendeu comigo foi uma sinergia hoje o tatuador começando com aquele pensamento que eu não considero que você tem que se chamar tatuador e sim artista um designer eu acho que você está agregando mais valor ao seu trabalho hoje eu olho o meu trabalho como eu falei para você em 2020 eu criei seis destinos diferentes de biomecânico esse mês agora faz um ano que eu criei o Real Black Work no Brasil não tem ninguém fazendo o Realismo com Black Work aí você pensa mas como é que você desenvolveu esse projeto? cara primeiro que eu amo Black Work eu acho foda mas eu não faço Black Work então como é que eu consigo associar a minha técnica de realismo com Black Work? vou fundir os dois e teve um casamento maravilhoso se você quiser seguir a página real underline black underline work está no Instagram inclusive no Alexandre Daliar tem alguns projetos lá também de biomecânico preto e cinza Real Black Work se você olhar o meu Instagram não é uma coisa que estão dizendo que tem que ter um perfil bonitinho não mas por que tem que ser um perfil bonitinho? tem que ter um perfil no Instagram onde a pessoa se surpreenda com aquilo que você está criando para que ele possa perceber que somente lá com você vai encontrar um trabalho de qualidade porque serviço qualquer um presta tenha isso em mente pegue as ideias que foram ditas aqui que eu lutei muito para poder passar isso para vocês hoje lutei muito investi muito tempo para isso para que você possa perceber que existe perspectivas que não é uma única coisa só a tatuagem hoje é como um ônibus a pessoa só está sentada num lado vendo uma única paisagem e o outro lado ônibus e a estrada que você está percorrendo e esse percurso e essa jornada quem está contigo no ônibus presta atenção fique atento e perceba que todo dia nós devemos fazer muito além de tatuagem e quem é e quem é o piloto do ônibus aí na fita exatamente para onde você está indo exatamente para lá agora na hora do telecine galera é o seguinte meu Dali show de bola um brinde a todos os irmãos de Coi muito bom mesmo você é um cara que assim a gente ficaria a noite inteira aqui falando com você você é uma pessoa super inteligente um cara empreendedor eu te conheci faz um ano e meio dois anos acho que no máximo o Marcel já te conhecia você veio aqui você somou com a gente aqui o Marcel de Portugal Marcelão você somou de uma tal maneira que você não tem noção cara a maioria é a sua cara velho então né a maioria das questões o estúdio aqui é a sua cara irmão quando você vir para o Brasil por favor vem aqui para o estúdio aqui então quando ele enjoar de tatuar os artistas os jogadores de futebol lá e vir para cá vem para a sua casa sim é então assim meu para mim aprendi muito com você aqui hoje aqui também como empreendedor como empresário você é um cara tem uma energia muito boa e é isso eu também sou assim bora para frente prosperidade 100% focado olhando para o horizonte né então você pensar que o horizonte não existe um ponto para você olhar o horizonte é amplo vocês estão conseguindo entender? o horizonte é amplo não existe um único ponto para você olhar não eu quero ir lá o horizonte é um espaço gigantesco de possibilidades não se contente com uma pessoa que chega para você ó cinco dicas maravilhosas semana do realismo hoje eu vou aprender a fazer realismo hoje eu vou fazer não sei o que gente o sucesso não chega rápido não existe um elevador para o sucesso são degraus todo dia um passo a mais um degrau a mais esteja com pessoas que vão estar nessa caminhada a vida é como uma roda gigante uma hora você está embaixo uma hora você está em cima nunca se esqueça das pessoas que estiveram embaixo na roda gigante são essas pessoas como a minha esposa e ela está ali e aqui também né amor ela falou que é de novo hoje vai ter telecine hoje vai ter telecine o corujão hoje tem salavip hoje é salavip hoje é salavip hoje vai ter desfile de lingerie ó o seguinte mano quero mandar um abraço para a Transcontinental transe você o J lá firmeza J queria mandar um abraço pessoal da Ponto Alta Tato Móveis grupo Amazon para Viper Inc Fábio Fábio o Herbert também lá o Luizinho o Gabriel do Conexão da História do Rio de Janeiro Marcelo Fioco nosso amigo Jander que mora aqui no nosso coração se ele vier de fevereiro eu vou estar aqui vou logo falar avisando vem com a gente aqui Jander aquele abração Jander o Jander vai estar aí o Mordente também vai estar aí Mordente Mordente abração irmão máximo respeito eu precisei passar uma noite inteira com ele lá tomando uns drinks bebendo água para poder se entender nesse entendimento o Cid também o Rato o Rato também Rato você sumiu irmão não veio mais aqui hein Rato será que o Ratoeira pegou ele? será que o Ratoeira pelo amor de Deus será que o Tome será que o Tome pegou o Ratoeira o Ratoeira aparece aí você sumiu cara bom Dali meu está muito bom o papo aqui vai passar muito rápido a hora aqui para lançar a ideia vamos finalizar com uma perguntinha vamos finalizar com uma pergunta antes de fazer a pergunta você que está na live dá um print na tela marca a gente para a gente poder compartilhar vamos fazer um sorteio 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 a gente faz muito sorteio mas hoje nem deu hashtag criadomorro rapidão para nós ir embora estamos atrasados tem que ir para casa ainda bem que minha mulher está aqui senão ela vai ficar brava comigo mas está aqui comigo está tudo certo então é o seguinte hashtag criadomorro vai ganhar uma boné do criadomorro vamos lá rapidão no sorteio Kevin fica de olho para nós aí irmão hashtag criadomorro corre lá para a gente poder sortear esse boné aqui o papo está sensacional manda uma pergunta para ele Marcelo por favor dali é quais as conquistas que a tatuagem te trouxe e qual você mais se orgulha para finalizar a ideia toda do que a gente conversou as pessoas que chegam para mim dali eu consegui evoluir alcançar um objetivo para uma dica que você deu não foi troféu não foi convenção não foi fazendo meus trabalhos de tatuagem alguém chegar para mim e falar dali eu consegui chegar uma luz na minha vida através de uma dica que você deu através do que eu assisti ao vivo seu no seu trabalho um bate-papo que você teve eu peguei aquilo ali transformei numa oportunidade de conseguir chegar ao sucesso cheguei onde eu estou hoje inclusive no meu instagram tem lá gratidão um destaque tem mais de 800 pessoas isso quando comecei a marcar dizendo pô dali legal obrigado pô dali na minha página esse para mim é a coisa que mais me faz bem eu estou falando como pessoa não como tatuador que a tatuagem para mim é minha paixão eu não consigo ficar sem tatuar eu amo o que eu faço mas você ouvir de uma pessoa dali eu estava sem esperança você me deu uma dica você me incentivou você proporcionou eu ser uma pessoa melhor você me deu uma sugestão pediu para acessar um link um canal no youtube assistir um programa como o nosso amigo que estava aqui hoje qual o nome dele o tatuador que estava com um boné amarelo o Jim ele faz lettering Jim acessa aqui o Bob Strack que tem no youtube tem uma parte que é só de lettering estudo lettering o lettering é muito além daquilo que você está vendo hoje em dia no mercado de tatuagem peguem o lettering através desse designer que desenvolve lettering em Nova York ele tem uma empresa lá em Nova York esse artista procura ver onde ele pega a inspiração dele ele pega a inspiração do lettering que ele cria em loja de tipo de antiquário ele estuda relógios antigos e pega aquela tipologia de letra e transforma isso no trabalho dele diário de lettering e o cara trabalha lá para vários jornais o cara é super famoso e o cara me agradeceu esse momento que eu tive com ele de meia hora isso que sim é gratificante para mim é isso que me faz eu acho que você hoje vai ser lembrado pelo aquilo que você deixa no coração das pessoas e muitas das vezes de coração é isso aqui porque na pele isso acaba a verdade é isso aí e a tinta não pode secar mais hashtag querido morro para encerrar aqui hashtag querido morro mais um minuto mais uma pergunta para encerrar só para colocar também uma perguntinha por favor gente olha só a gente está com as perguntas só que a gente não tem tempo tem que marcar o podcast vamos mandar um abraço aqui para uns brother falando do Lettling que o sim o Dalian falou dos Lettling aqui a gente tem que falar do Fonda que veio aqui no podcast de Lettling o Rato veio aqui também e também o Tomaca Tomaca forte abraço Tomaca molecão bacana para caramba Tomaca a gente está com você aí você falou que está precisando de umas paradinhas a gente está junto irmão vamos desenrolar isso aí e tem mais uma pergunta assim qual estilo você mais gosta de realizar dentro de tudo que você colocou qual o estilo dentro do que você falou do preto e cinza o biomecânico mas por que o biomecânico porque em 2005 2006 por aí começou uma onda no Rio de Janeiro de pessoas fazendo preto e cinza e começando a fazer como eu fazia acrescentando cinza no sumi né e eu pensei não é possível eu vou ser mais um artista fazendo preto e cinza e na época o Senna era uma pessoa que sempre me influenciou mas você conseguia ter esse raciocínio assimilar isso sim conseguia uma coisa que me fez muito eu enxergar o mercado de tatuagem era conversar com os tatuadores antigos eles me davam uma perspectiva de futuro que eu não ia saber como seria hoje se não fossem por eles há 20 anos atrás então eu migrei meu trabalho de preto e cinza para o biomecânico porque o biomecânico como eu acabei de falar procure fazer o mais difícil porque ela não existe concorrência eu comecei a fazer meu biomecânico onde ninguém estava fazendo mas é uma natureza isso aí não é dali é uma natureza da sua sua própria adversidade que você está enfrentando aí você vai né sim é porque o biomecânico que eu desenvolvia é porque eu sempre gostei de porra Thunder Cat Jasper Transform estou falando de desenho na época da Manchete 1830 então aquilo me influenciava eu gostava coisa tecnológica eu gostava da sala VIP então eu peguei o biomecânico para que fosse mais um cargo-chefe do meu trabalho hoje você pode fazer sim um preto e cinza mas tem que ter a sua essência um toque pessoal só seu ali o biomecânico também tem tanto que eu desenvolvi o biomecânico no Brasil com o geométrico ninguém estava fazendo isso o braço da minha querida esposa mas você conseguia avaliar isso? sim você conseguia pensar isso e ver isso? sim, desde o começo porque eu estudava em 2003 eu fazia curso no ESPN de marketing 2003 por aí, 2002 você tinha essa percepção tinha porque na escola de marketing que eu estudava que era ESPN cara, eu não colava com o aluno eu colava com o professor professor rapidinho eu tive uma ideia vem cá conversar comigo professor puta que dali eu tenho que ir embora só um minutinho professor rapidinho onde é que você mora eu quero descer o carro vou matar o carro eu ia atrás dessa pessoa porque ele me orientava dali faz isso, isso e isso então as pessoas e os professores começaram a perceber cara, a gente faz um podcast aqui a gente faz workshop quem é a pessoa mais interessada a gente vai dar mais atenção né então a gente eu sempre busquei eu sempre sentei na frente mesmo que colando na escola eu sentava na frente né porque quem colava sentava atrás então eu percebi pô, se eu sentava atrás eu tô fodido não vou conseguir colar então eu sentava na frente pra mostrar interesse né e muitas vezes eu ganhava ponto pelo meu interesse sempre entendendo sim, sim conclusão dali já nasceu o empreendedor Kevin, manda aí manda um sorteio pra nós Kevin, por favor manda aí Carlos Magalhães valeu Carlos parabéns é o K é o que? é o Katato lá é o Katato brother forte Katato, vem buscar então sou o Boné queria do Morro pode ir buscar é seu aqui, tá obrigado pela participação é isso aí dali putz caral meu é um prazer forçar com você aqui dá pra ficar até meio de manhã dá cara você é um cara super bacana bate um papo legal um papo gostoso um papo próspero sim isso que a gente gosta então assim a galera que seguiu a gente aí muito obrigado mesmo obrigado mesmo a maioria é seguidor do Daliê também continua seguindo lá o Daliê é monstro um cara inteligente um cara próspero demais então obrigado por seguir a gente aí também seguir o Daliê seguir o Marcelo Marcelo vamos falar um tchau pra galera aí porque já passou da hora nosso staff aqui tá com sono tá querendo comer uma pizza tá querendo tá cansado meu foi muito legal o bate-papo porque hoje foi assim espero que o pessoal também tenha passe um feedback positivo pra gente comente bate-papo super positivo Daliê passou uma uma caminhada pra gente aí como empreendedor só um por cento só um por cento só um por cento WG Papéis Vanessa Marinho que eu vi isso aqui amanhã você vai fazer um por cento a mais só é isso aí galera do nosso segmento só mais um por cento só a gente quer só isso siga a gente também no Instagram Alexandre Daliê não paga nada não custa nada vai lá a gente não pode secar nunca jamais Marcelo vamos dar um tchau pra galera então quer dar um tchau lá pra praia grande pra sua mãe forte abraço manda um abraço obrigado irmão com a minha mãe lá Dona Mariel do Assipo Beto Beto não fica correndo na praia aí filho Beto pelo amor de Deus hein Beto cuidado com as brejas e o Cricas e o Stuart Cricas e Stuart Cricas tudo começou vem aí com nós aqui Cricas abração de novo Marcelo Fioco Fioco Jander Luizinho Gabriel Marcelo mano você não sabe quando você somou com a gente aqui Jander com a gente aqui e todos que ó Marcelo B-Boy semana que vem irmão estamos te esperando aqui numa alegria tá bom vem com a gente aqui Daliê muito obrigado irmão fica com Deus aquele abraço pra você aí hoje não vamos ter telecine hoje a gente não vai ter telecine que vai ter o chat do Daliê vai ter o pix do Daliê eu tenho que compartilhar essa ideia com o povo vai então manda pra nós ir embora todo mundo aqui tá fazendo podcast vocês acompanham inclusive agradecer a todo mundo que já passou por aqui e contribuiu pra evolução do tatuagem com seu conhecimento eu conversando com o Márcio isso a gente não planejou vou abrir aqui pra vocês né Márcio já pensou se a gente no final do podcast sugerisse um pix pra galera pagar e ter uma sala VIP pra poder conversar comigo vai ser legal aí pega a visão aí sala VIP com Daliê só pagar o pix pega o pix aí Daliê vai passar mais tarde sala VIP não a ideia é que a gente a gente pensa em fazer quem sabe um dia mas entenda que as oportunidades estão na nossa frente você tem que pensar o seguinte quando a sorte bater a sua porta tem que encontrar você trabalhando nunca se esqueça disso porque a tinta não pode secar e é o seguinte o mundo da tatuagem tem que acordar pensando em você é isso aí isso é foda então Inkers Tattoo segue nós lá a gente vende lá tem a nossa loja também quando você fazer a tatuagem lá com o Daliê Daliê você tem o limpeza e proteção da Inkers Tattoo ah eu tenho sim então é esse cara limpeza e proteção Inkers Tattoo ó georrefrescante pede pro seu tatuador gente vamos embora hoje aí muito obrigado Deus abençoe muito obrigado todo mundo participou com a gente aí sensacional Marcelo vai dar um tchau pra nós aí forte abraço pra todos aí que dia que é hoje Marcelo então hoje é ter o extremador do futuro qual o dia hoje o dia que parece terminar tudo mas a gente vai ter a sala dia 2 de dezembro 2 de dezembro 2 né de 2021 sensacional então é o seguinte hoje tem telecine não Marcelo não hoje não tem telecine tem o que hoje vai ter a sala VIP sala VIP com Alexandre Daliê beijo no coração galera valeu muito obrigado aí Deus abençoe todo mundo aí tá bom ó beijo ó é isso aí galera muito obrigado valeu valeu valeu